A brisa, a brisa, se escapa nos contritos, perseguibres, e além da minha infertoria infinita. A brisa, a brisa, se escapa nos contritos, perseguibres, e além da minha infertoria infinita. E aí, parece que eu estou ao vivo aí. Deixa eu ver se tem uma galera chegando Se você tá chegando em off depois aí Estou fazendo a série do Resident Evil ao vivo Então conto com a participação de todos vocês Deixa eu ver se por acaso abriu a mesma live aqui na Twitch Deixa eu ver se por acaso abriu a mesma live aqui na Twitch O bagulho é automático, véi Deixa eu ver quem tá chegando no YouTube Quem tá chegando no Face Quem tá chegando na Twitch Já chega comentando Só lembrando então Quem tá em off nós estamos na segunda parte E estamos logo depois do lago Fala Carlos Alberto E aí Malandro, seja bem-vindo O Carlos Alberto foi o primeiro a chegar aí Estamos com 4 horas de jogo mais ou menos Vamos continuar aqui Nossa jornada Quem tiver chegando no Face, na Twitch Manda salve, eu já tô vendo o Nilmar Eu já tô vendo o Roberto O José Todo mundo que tá chegando na live Sejam muito bem-vindos a mais Mais uma live do Combo Infinito Eu sou o Ariel Live em parceria com A Gargalo Games e com a Clamper Daqui a pouco eu falo mais Dos dois nossos grandes parceiros Compartilhem a live No YouTube principalmente Vocês todos Se vocês puderem aglomerar no YouTube Vai ajudar a gente pra caramba Porque hoje nós estamos lançando muitos conteúdos no YouTube Serão 4 vídeos 3 lives E então Conto com a presença de vocês aí Esta live está em 1440p pra vocês A outra não estava Chet Vocês falaram que tava em 4K e tal A qualidade tava boa Mas não era a que eu gostaria Eu acabei errando numa configuração aqui Eu vou continuar jogando no modo qualidade Eu já me acostumei com ele O jogo tá rodando bem Nesse modo qualidade Então Vamos lá Continuando Nós acabamos de passar pelo lago A gente tava aqui Tem um tesouro no lago Olha Será que dá pra voltar pro barco? Vamos ver se dá pra voltar pro barco Tem um tesouro no lago Ih, o barco tá meio que cheio d'água Não irei a lugar algum nisso aí Não vai ter jeito Espero estar no começo da parte 2 Sim Aqui nesta live? Você tá Acabou de começar a live Salve para o Hélio Para o Robson Lourenço Ei, Robson Tava na outra live, mano? O Carlos Alberto O Rafa Play O Junior Matos O Rodrigo Reis O Joarlison Será que lá no Twitch deu certo, gente? Lá no Twitch parece que tá Dá zoada, é isso? Bom, o pessoal vai chegar aí Deixa eu postar aqui nos grupos Que a gente tá ao vivo Vou postar no Twitter também Só pra eu notificar a galera E aí a gente já segue o jogo Segue o nosso rumo Só postar rapidão aqui E aí nós vamos embora Quem tiver aí na live Vem e manda salve, hein, galera Chega chegando Pronto Tô postando lá Agora no grupo do apoiador Tudo isso nos grupos De notificações, hein Agora no grupo De notificação 1 E agora no grupo De notificações 2 Aqui tá dizendo Que tem uma pessoa Que deseja entrar no grupo Tem essa agora? Sabia, não? Acabei de liberar Na entrada do grupo aqui Mais 4 pessoas No grupo de notificações O grupo de notificações O grupo de notificações Tá na descrição da live aí Tá bom, galera? Como é que tá a qualidade Pra vocês aí? Fala, Calistrofe Não vi a parte 1 Falou o Chucruti Você pode ver aí, mano Depois Tá aí gravado Na Twitch No YouTube Onde você quiser Eu acho que eu explorei Esse lugar aqui Antes de eu fechar a live Vamos ver de novo Explorei, explorei Vamos ver o que eles Tão falando aqui La brisa La brisa Ó, tem um lugar Sem saída aqui Na direita Dá pra fazer Esse caminho aqui, ó Vamos ver Vocês falaram Que os Las Plagas Vão aparecer à noite, né? Ok, aqui é o caminho certo Entre aspas Vamos ver o que tem pra cá Opa, o manual dos games Mandou 2,20 Essa versão É do Gamecube? É a versão do Gamecube Com mais uns milhão De polígono Pra poder fazer um remake Será bem-vindo, mano Como é que você tá? Acabamos de abrir a live aí Quem tá no YouTube Quem tá no Face Dá um pulo no YouTube Se você quiser aí A live no YouTube Você não achou, José? Tá lá, mano Tá ao vivo no canal Ariel, você pegou A pistola automática Lá atrás Na parte da igreja? Não Não peguei, mano Dá pra comprar Do mercador, parece Caramba, não dá pra ver eles Eles só ficam falando Mas não dá pra ver eles Vamos passar lá por baixo Perdão, minhas tosses, galera Tô com uma herança do Covid Deixa eu ver como é que tá Minhas facas aqui Minha vida Beleza Eita Ó lá, já virou Já virou, mano Caraca Caramba, no alcance dele Parece que tá maior E vai virar Caraca, mano Parece que tá forte Estão esses duas plagas Seja bem-vindo, Lucão Lá vem o Ariel Pra nos fazer Passar vontade de novo Vocês passam vontade Mas ao mesmo tempo Mata vontade comigo aqui Jogando Seja bem-vindo Pai Geek Sigam o Pai Geek O Cruz Salve, Dash Junior Cheguei agora Falou o Ícaro Já estava roendo as unhas Aqui aguardando a segunda parte Ó Vamos até umas 6 horas Em 6.10 Mais ou menos Aí Porque às 6.45 Nós vamos abrir uma live Com o Future Game Show Beleza Future Game Show Vamos lá Future Game Show Vai começar às 7 horas A gente vai abrir a live Às 6.45 Pra acompanhar Os caras tem 45 jogos Pra mostrar hoje Vamos ver qual é o nível Salve, Michelon Compartilhe a live, galera Deixa o seu gostei no YouTube Pra que o YouTube Mostre pra mais pessoas Salve, Alexis Salve, Messi Fala, Diego Opa, é nóis, mano O Diego tirou o dia Pra acompanhar a live Ô Diego Você pode ver a live Com mais qualidade no YouTube Viu, cara O jogo tá muito bonito Falou o Adriano Não vai sair pro Xbox One Runef Não vai, mano Peraí, só vai uma coisa Eu acho que eu deixei Um Um dos Na verdade eu não deixei, né Não acertava lá Um dos negocinhos azul Num dos cenários E eu tava doido Pra pegar ele Pegar essa lanterna Aí, Leon Caramba, que cenário, mano Caverna Me pergunta a mesma coisa No YouTube aí Tá 1440p, né Chat Eu não lembro desse lugar, não Tem que pôr alguma coisa aqui Duas coisas aqui A altura do jogo tá boa? Apesar que eu não mexi Deve tá igual a live anterior É o lago Ué, acerta a madica Local do mural Chave da igreja Chave da igreja Então tem dois itens Um tá aqui E o outro tá aqui, será? Olha o mapa, velho Tamanho Investigue os dois locais É isso aí Deixa eu ver se um deles A gente chega por aqui É isso mesmo Um deles a gente chega Não, esse aqui eu tô Vou Casa de barcos Ah não, então pera Não, tá certo Aqui é o caminho novo Vai levar pra outro barco? Ah, tá Gaveta Gaveta trancada Aqui é onde? Já passei aqui Tem um lugar aqui E tem um outro lugar lá Esse lugar aqui Ainda não dá pra eu chegar Parece Então vambora O jogo só perde em beleza Pro Ariel Ô louco Ô louco Obrigado Ariel, você está fazendo Todas as side quests? Tudo que aparece aqui E que dá pra fazer Eu tô fazendo Mas as side quests Elas são todas Meio que de colecionável Assim Matar rato Derrubar Os Os itens azuis lá Eu esqueci o nome Não é nada absurdo Tá ligado? Eu vi isso O Rafa Replay Não sei como é que Isso tá acontecendo Não acho possível Que Alguém consiga hackear Enquanto está ao vivo Deve ter sido Alguma outra razão Bruno Lopes Mandou 10 estrelas O Flow foi hackeado O Flow Games foi hackeado Espero que os caras Resolvam logo Preciso que peguem Um ovo de galinha dourado Pra mim O que vou fazer com eles? Bom Às vezes é mais divertido Nem ficar sabendo Você não acha? Um ovo de galinha dourado Dourado? Como é que eu consigo Um ovo de galinha dourado? No mercado tem uns amarelos Mas não é dourado Preciso que salvem A filha do presidente Entendido Vou mandar o agente Mais lento que nós temos É mano O Chuclutes falou Que não tinha isso antes Esse Essa side quest Aqui Ó Aqui vai ser Meio que um Um Resident Um God of War Aqui pela gente Ó Eu vou voltar aqui Que eu quero pegar Esses tesouros Eu quero ver Esse lugar aqui Ó Aqui também tem Um outro caminho Acho que deve dar Pra gente ir Tem um outro aqui E tem um outro aqui Então vamos explorar Isso aqui tudo É uma pena que não dá pra pôr Não dá pra pôr um guia Tá ligado? Não dá pra você pôr um lugar Pra você explorar E parece que vai ter inimigo Ó Caramba Olha a chuva É aquela chuva Que vocês todos criticaram Vamos reto É um barco Valeu Elias Na casa Do B Que? Era pra ter um ovo dourado Dentro do forno Ele enche a vida toda Quando o Leon come Ah O Esker Hackeou o David Jones Pô maldade Isso aí deve dar um trabalho A gente nunca teve Um canal hackeado Assim Deve ser um problema Enorme Cara Mais um aqui Mais um tesouro Tem mais um Kiko Aqui Olha Uma arma Gerenciamento de itens Essa arma Será que é uma Colt? Pistola potente Um imenso 9 Vermelho Foi gravado no cabo Pra impedir que o usuário Carregue com a munição incorreta Essa Essa me parece ser uma Uma Colt? Ou coisa do gênero? Nossa Eu não vou ter mais espaço Ela fica apelando A que é uma Upgrade Essa arma aqui É a Red 9 É a melhor Pistola do clássico Pera aí Então ela é uma pistola Eu posso substituir ela Por essa daqui Eu posso substituir Essa daqui Por ela Seria isso? Vamos ver É É a mesma bala Então é isso Fechou Podia ter como Tirar a bala Dessa arma aqui Né mano Upada sim Agora não? L3 É isso que eu gosto Não tem trabalho Pronto Muito obrigado Nem tinha visto isso na tela Então vocês acham que não vale a pena Então vocês acham que não vale a pena usar ela agora? R9 é melhor do clássico Compre o estoque pra ela Que a mira fica mutante Hum Eu peguei a R9 Até o fim do jogo No modo Pro E ela segura legal Entendi Cadê a galera da Twitch Caramba O que que rolou com a Twitch? Parece que deu uma Ah não Acho que agora sim Tá indo aos poucos Não é uma pistola É uma Epístola E a outra É uma Ecarabina Quando você vende qualquer arma As balas voltam pra você Quando upa ela fica top Mas será que não vai valer a pena usar ela agora? Então Tem um lugar que dá pra ver Como é que elas são Eu vou manter elas no inventário aqui Essa aqui dá pra mandar né Ou mando essa agora E pego ela depois né Vou mandar ela pra dispensa Eu já zerei Baita jogo Boa Roger E aí Calistrofe Boa Salve Luan Rocha Salve Pior que eu tô com vontade de usar mano Não vou experimentar Deixa ela aqui um pouco Apesar que ela pare A mira dela é muito aberta mano Agora fechou Olha essa daqui Bem melhor a mira hein Então pera aí Eu vou mandar essa daqui pra Pra dispensa Aí depois Olha que beleza Aí depois eu vou Upar ela Acho que é melhor Ó aqui agora Nós temos que ir pra direita E aí Acácio Almocei direitinho E aí Joãozeira João tá em todo lugar mano Tamo junto João Eu acho que tem um Não Tá cheio de baú assim meu Qual não De Caixinha assim Essa chuva tá incomodando mesmo hein Ela brilha pra dedéu Fala João Otávio João Otávio João Otávio pavolete com a gente Opa não é aqui que eu quero agora Lembrando que eu não tô com patch de day one ainda né O day one é amanhã Eu tô achando o jogo Excelente Rapper Rapper assado Youtube tem que reforçar essa segurança Tomara que o Flow consiga resolver isso Eles vão conseguir com certeza mano Ariel não deu nenhum tiro Pra sentir a pressão da pistola Como tá sendo a experiência do jogo Tá animal Charles A pistola a gente vai Vai ver a A pressão Assim que Que der Ó aqui pode ser que tenha um ovo dourado Galinhazinhas Botem um ovo dourado Acho que o tesouro era isso É Adoro a saga Resident Evil Falou Marcelo Freitas Mano Acho que muita gente gosta Aí O ovo dourado Acho que é só levar pro mercador Nossa Mas eu tô pegando um monte de ovo mano Vai acabar com o meu espaço O linho é Maromba né mano Só vive de ovo Não é a demo não Leandro Jogo inteiro Abraço Marcelão Vamos ver agora aqui ó Tem esse lugar aqui também Pra gente dar uma olhada Esse daqui é um dos Caminhos que a gente tem pra fazer Aqui é outro Parece que vai levar pra um outro lugar Eu não sei qual lugar fazer primeiro Na real Isso parece ser uma missão paralela Não sei Vamos dar uma olhada no mapa Já matou o bicho do lago Já Você já tá com o jogo inteiro Sim Marcos A gente recebe o jogo pra fazer review Tá ligado Ué Ah é aqui onde Aqui onde a gente Foi lá pro monstro Eu vou lá no mercador Pra ver se eu já consigo upar aquela arma lá O mercador tá aqui do lado Salve Rubens Gomes Obrigado demais Joãozão É nóis João Vitor Henrique Sempre que puder Sempre que você interagir no Twitter Eu vou interagir com você Cara O mapa tá diferente Porém familiar Ele fica com essa pistola Quem usa essa pistola Red 9 no jogo É o Luiz Serra Ah é? É a arma dele? Que legal Olha tem um monte de coisa aqui Pra trocar A máscara Olha uma maleta Como é que eu ganho aquilo ali? Eu nem sei Aquelas paradinhas Esse negócio aqui Esse cristalzinho Olha aí Deixa eu ver o que que precisa nessa Nessa máscara São 3 coisas Parece que Redondas Vamos pôr uma aqui Vamos pôr bem no meio Pra ficar bonito Essa daqui Deixou com mais 3 mil Essa daqui Deixou com mais 4 mil Será que dá pra desfazer? Olha tem um bônus 3 cores 3 gemas cores diferentes Dá 1,3 3 gemas iguais Dá 1,4 Dá mais Olha aí Então acho que eu quero Remover todas E aí eu vou colocar Todas as vermelhas É Bônus de trio Show Confirmei Oh Será que dá pra pôr mais? Não É isso aí É isso aí O que que eu faço agora? Voltar Xô 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 Não Felipe Cartman Já teve dois eventos ao vivo O da Capcom É E o da Nacon Nacon Eu só posso evoluir A arma que eu estou segurando Né Ó Essa arma aqui Ela tem 1,40 de poder Porque eu pei Ela tem também 1,05 de cadência E 4,50 de precisão Na verdade Acho que eu vou pôr as duas aqui Pra ver Vou pegar as duas aqui Pra gente poder testar Ih não dá Tem que guardar alguma coisa Vou guardar essa daqui Ux Será que dá pra pôr em alguma? Vamos turbinar ela Ó Essa aqui 1,40 Essa é mais forte Mano Sem o pá Caramba Só que a precisão dela é ruim Nossa Ela é mais forte Sem o pá Não upa essa pistola não Você vai comprar uma outra Bem mais forte Caso não usa Caso não usa A Red 9 Ariel Será que ainda dá pra matar O mercador igual no clássico? Não sei Não sei Se tá pelo Felipe Green Mas peraí Vocês estão falando Pra eu não upar a Red 9? Não é pra eu upar? Por quê? No castelo A atual fica fraca Falou o Fred Badass review Aí mano A briga de faca com o Esker Boa tarde Ariel E aí MC Lourenço Vai com calma nessa gameplay Vai faltar horas no meu dia Pra acompanhar Fica tranquilo mano Eu não vou conseguir fazer outra live Depois dessa É só do evento Chorei de rir agora Você perguntou Onde você consegue os negocinhos Ele respondeu Você não vai querer saber Nada que te interesse Se não para a Red 9 Tu é doido Falou o Fred Então eu vou upar Vamos lá Eu vou upar A precisão Será que dá? Ah não A precisão dela é essa Não tem como melhorar A cadência Ela também perde Pra outra Opa O que aconteceu? Apertei errado aqui Pera aí Cadência E velocidade de recarga Ela também é pior Eu vou aumentar O dano A capacidade de munição E a cadência Pronto Vou tentar usar ela E aí Bruno Oliveira Sera bem vindo Um salve pra Itapcirica Jardim Analandia Dá um tiro no mercador Vocês são loucos Só se eu salvar antes Tenho uma ótima seleção A venda aqui Extra Stranger Que tal o experimental De sempre Ó Eu vou guardar Essa pistola aqui Acho que eu vou vender A primeira hein mano Se bobear Essa primeira eu não vou usar mais Vou levar de novo A balestra Caramba Coloquei errado ali Deixa eu ver Se essa coisa aqui Entra na balestra Não dá Cara Eu só queria muito Poder mandar outros itens Pra 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 lá Porque Não dá pra Pra gente testar Pra gente poder guardar Itens de cura E coisas do gênero Olha o que tá acontecendo Ah Não pode atirar nele não Não pode atirar nele não Vocês queriam Mas não pode Você já pode trocar Por uma mala maior Não tem dinheiro Na verdade Acho que não é só dinheiro Vou ver o que falta Pra mala A precisão da Red9 Só melhora Depois que você pega O suporte Pra colocar nela Entendi A Red9 A arma preferida Do Max MRM Eu tô querendo Vender uma arma Pra poder Pra poder Ter Ter como Comprar alguma coisa Deixa eu ver se dá pra comprar Alguma coisa da maleta Olha a maleta 20 mil Mano eu acho que se bobear Dá pra vender aquela pistola Assim Essa daqui A Punisher Não A SG Porque ela é a mais fraquinha Você troca com a pedra rosa Não dá pra atirar Perdeu o gote Tem rifle automático Acho que depois dá pra pegar Claro que eles podem ter nerfado umas armas E empufado outras Com certeza Vou vender a SG Então Que é a pistola inicial Eu já pego as balas dela também Tenho raridades A venda Estranho Aqui ó A SG Ah 4 mil Não servem pra nada Nossa Ela não vale nada Cara É justamente porque Ela é fraquinha né Acho que eu vou vender Essas outras aqui Viu A gente tá encontrando Bastante Eu quero 20 mil Pra poder melhorar A maleta Vai dar um total de 15 Diamante amarelo 7 mil Eu acho que eu vou fazer isso Aí eu consigo pegar a maleta Tá ligado Nossa Calistro Que maldade Tá com a granada Vocês querem que eu teste mesmo Tá bom Vamos testar Peguei outra maleta Mas tamanho não é do bom É Tem outras receitas aqui Olha lá 7 negócios agora aqui Outra mala Gostamos das eras Mala porque aumenta a taxa de obtenção de recursos Olha Falta só mais um Fazem de tudo Ainda tem Boas viagens Pronto Maleta no esquema Caramba Ficou bem louco Vamos salvar E vamos jogar a granada No mercador Só que vocês são do mal Não Mark Hoje não tem guerra das dois não Hoje tem um evento De games Aí o Future Game Show Olha lá Vocês pediram hein chat Vocês que pediram Eu salvei hein Não acontece nada Mano Ele é imortal O mercador é imortal Rapaz Em combate Boas vindas Nem sentiu Beleza Vamos fazer um loading Carregar jogo 1542 1544 Como assim? É 1543? O mercador disse que o tamanho não é documento Temos salvação rapaziada Que filho da mãe Ele é o Leon rapaz Tá na mente dele Nunca viu a teoria Como assim? Vamos fazer umas balas aqui Aí já desocupo o espaço Olá Gabriel E aí? Taca uma granada de luz E por último a de fogo O mercante morreu tanto no clássico Que no remake ele tá de espírito Mano Maravilhoso Melhor comentário Quem mandou essa foi o Yami Não adianta A Capcom removeu Ariel eu acho que o Sifu vai chegar pro Game Pass E vai ser anunciado no evento Aposto um copo de suco O que o Sifu vai receber é um conteúdo extra né mano Vai ter uma Se é que já não chegou E eu recebi aqui Vocês querem ver live do Sifu? Que vai ter um Um conteúdo novo aí? Porque eu espero que Porque no Facebook Na época que eu fiz O Sifu deu Bastante audiência Mas eu espero que aqui no YouTube Se as coisas rolarem bem O Sifu dê muita audiência No original ele aparece pra Eida Vai ter Sifu demo de novo? Não, acho que vai ter só uma campanha aí Não sei se vai ter uma demonstração Ó, vou entrar aqui nesse lugar aqui Pra ver o que tem Vocês tão ligado que eu gosto de explorar Aí depois A gente vai pra cá Esse lugar aqui qual que é? Assentamento região do lago Ah, esse lugar eu acho que Eu não lembro se a gente passou ali Mas vamos lá ver O Jefferson Tenório Mandou salve Ariel Ele mandou 11 reais de superchat Muito obrigado Meu querido Eu não consigo baixar o Resident Evil 4 Já fiz pré-venda Que horas vai lançar? Meia noite Você consegue fazer O pré-download sim, cara Dá uma olhada Ó, o gameplay do barquinho é muito bom Opa O Rodrigo Falótico Virou apoiador no Pix Muito obrigado Rodrigão O apoiador no Pix Dá uma força absurda Pro nosso trabalho, velho Muito obrigado Tamo junto demais Manda um salve aí no chat Fala pra mim, ó Salve Eu fui o apoiador no Pix Vou pegar os tesouros aqui Eu já tô jogando no Xbox Mudei a região Sim, quem tá no Xbox dá pra fazer isso Mudar a região Opa, aqui tem um negócio Mas eu não tenho Eu não tenho a Peraí, eu acho que eu tenho Ó lá Bracelete Ah, é nele que coloca aquelas outras paradas lá Deixa eu ver de novo aqui o Bônus de gema 2 1.2 1.1 Quando é 2 é melhor por igual Fechou Vamos fazer dinheiro Será que a gente fica com essa chave? Nossa, fechou, mano Dá pra abrir todos desse agora Pegamos um Alexandrita Obrigado demais, viu Jefferson Tenório Também pelo seu superchat, mano Então, se você for na loja E não der pra fazer a pré-venda É estranho Porque a pré-venda não O pré-download é estranho Porque o menino da nossa live Falou que tava baixando, cara Talvez a plataforma não permita Qual a plataforma que você tá, Jefferson? Salve, Rodrigo É nóis, Rodrigão Tamo junto, mano É você, né? O Rodrigo Falótico Que virou apoiador no Pix, né? Tamo junto, mano Pior mesmo, a Cássia Foi derrubada com sucesso Que isso? Em Santos É, mas agora tem a fala do mercador Que tem umas pessoas que ajudam Então Esta teoria Foi por água abaixo De que não são Que são vários mercadores Eu acho que ele quis dizer Que são vários, sim, viu? Você joga no PC, Jefferson E não tá deixando fazer o pré-download? Ué, véi Eu acho que era pra fazer, mano Pode ser algum erro Fica de olho Fica de olho Porque a Steam tava até com a data errada, mano Caramba, tá embaçado De fazer essa baliza aqui Só ver de novo o mapa aqui, ó Que a gente vai ter que entrar Em um desses lugares Pra poder vir aqui Mas antes, a esquerda Nós temos alguma coisa Ah, é onde tá o mercador Ué Ah, não É outro Caramba, a câmera podia girar, tá ligado? Pra gente poder ver ao redor Mas não deixa Aí, ó É outro mercador A gente já passou nele Acho que eu não preciso ir Tem um tesouro ali Aonde? Vamos ver O mercador é o Resident Evil Ele é o Resident Evil? Opa Aqui, ó O Carlos Alberto Ele virou Salve como e bom Pode ver R4 O jogo que mais joguei Na minha vida Valeu, Carlos Alberto O apoiador no Pix Falou que o Resident Evil 4 Que ele mais jogou Na vida Quantas vezes você finalizou, mano? Às vezes o cara jogou O cara jogou Um milhão de vezes Mas não finalizou Pode ter acontecido isso também Obrigado, meu velho Tamo junto demais Obrigado por ter virado Apoiador no Pix, cara Apoiador no Pix Membro no canal do YouTube Ajuda demais, mano A subir na Twitch também Apoiador no Face também Tudo isso conta Obrigado O Mei tá sentindo Uma nostalgia Peraí, eu esqueci Onde que eu vendo? Aqui Somente para a venda Venda E é isso Vamos ver o que dá Pra gente comprar agora Ó, tem uma TMP aqui Aquela mesma da demo, né? O dinheiro no bolso Ou a vida Eu não sei se eu pego Ou essa daqui, ó Só que essa daqui também É absurdamente enorme Pra maleta Mas ela tem uma precisão animal Eu vou pegar Ah, que legal A dublagem tá muito boa, velho Umas 15 vezes no Playstation 2 E umas 10 vezes no PC Falou Carlos Aí sim, mano Tamo junto Dinheiro no bolso Ou a vida A TMP também dá pra pegar, mano Mas eu vou primeiro melhorar Turbinar A nossa faca de novo Quanto que eu tenho dinheiro? 20 mil 20 mil Velocidade de recarga Vamos melhorar Estamos começando a entender Seu gosto A me volte sempre Que legal Quanto me sobrou? 12 mil ainda Peraí, acho que tinha acabado Tenho raridades A venda Estranho Estranha Uma arma ajustada Pode compensar Uma falta de... Pronto Com boas viagens Pronto Cadê o save? Tinha um save aqui também É o mesmo lugar Mas peraí Como é que pode ser o mesmo lugar? Ah, aqui Aqui era o lugar Que o mercador tava E eu peguei e saí por ali Tem um negócio aqui No santuário Ah, é aquela porta Que eu posso abrir Ó, tá faltando esse medalhão Acho que vale a pena ir lá, hein, mano Acho que a gente vai pegar Umas coisas boas Peraí Só salvar primeiro Acho que eu já salvei Mas só por desencarco A mira na dispensa Boa Verdade Verdade A mira SM Foi? Acho que foi Bom, escopeta Tiro de longe Tiro de perto Acho que é isso Deixa eu pôr o atalho aqui Ah, eu guardei o Eu guardei a outra arma lá E não peguei de volta A balestra Daqui a pouco eu não tenho espaço de novo Eu não tô usando a balestra Eu vou dar mais uma chance pra balestra Mas eu acho que eu não vou usar Pronto Pronto Bom, primeiro eu não lembro de ter entrado nesse elevador Deixa eu ver se vai dar Deu? Ué, onde eu tô indo? Boas vindas Estranho Acredito que seja Sua primeira vez No tiro ao Ah Destruz piratas e atire pra marcar pontos Armas e munições ilimitadas É tudo de graça Ganhe fichas com base na sua pontuação Para ter chance de ganhar prêmios magníficos Prêmios Troque suas fichas por amuletos Em uma máquina de fichas Elas estão repletas de tesouro Que você não encontra em nenhum lugar Você pode destruir vários alvos de uma vez só Atirando na dinamite pra causar uma explosão Tome cuidado Se atirar em um marinheiro Vai perder pontos na sua pontuação Alguns alvos não podem ser destruídos com um único tiro Atire até que quebrem Se atender certos requisitos Alvos de bônus serão adicionados Mas atenção Os requisitos mudam a cada partida Que da hora Vamos ver como é que é isso Já que são balas Ah, a gente tem que escolher a arma Ah, o marinheiro Que legal, mano Isso aqui tinha no original, chat Você se lembra? Ah! Da hora, mano Tinha, mas era com zumbis Ah, era diferente? Vocês acharam esse aqui melhor ou pior que aquele? Aliás, já passou da parte do gigante? Ainda não Eu passei perto dele Tirei o A Se eu tivesse acertado todos Acho que eu tiraria um S aqui, meu Obteve 100% Vamos tentar 100% Acho que dá, mano 3, 2, 1 Comece Nossa, mas já desceu Ele falando é muito bom, cara Ele falando é muito bom, cara Caramba, a cadência de tiro da arma é muito ruim Vai dar A de novo Vou fazer o outro rapidão 3, 2, 3, 2, 1 1, comece Amarte duplo Você é um artista, cara Recarrega Tô louco Inacreditável Muito bom Ah, não consegui baixar a mira na hora Uh, perdi Ali só decorando Ali só decorando, mano Vou jogar focado na história Sem distração, dois minutos depois Olha o que dá, é isso aí Sim, eu tô ligado no zoom Mas eu queria ter maior movimento Eu queria ter maior movimento Fiquei com um A na primeira Na segunda Vou tentar a terceira E aí, vambora Deu pra ver que eu gostei Nossa, que rápido Meu Deus Oxi Que perdi aqui Ué Ah Ué, tem outro aqui Ah, não acredito Caramba, esse é mais difícil Bem mais difícil Essa arma é bem ruim Comparada com as outras Cadê? Pô, tem um outro cara ali atrás Parece Nem não O Ziki Ah O Ziki Que irada, mano Ué Desgraçado Ah, não A pressa Tá bom Errei tudo Tá errando em consideração o David Jones É verdade Isso aqui tem que decorar, mano Pra poder tirar mais pontos Olha que legal O desenhinho, mano Maravilhoso Eu não vi Eu não vi granada Pra acertar Muito legal, mano Eu vou tirar um tempo Pra jogar isso aqui depois Tomara que dê pra voltar Savarial Já deixa a polêmica O certo é fechar Zerar ou finalizar o jogo? Eu falo Acho que eu falo os três, velho Acho que geralmente Eu falo mais Fechou Essa não é a que perfura Deve perfurar os alvos Numa linha reta Ariel, salvo os reféns Atirando nos reféns Boa, exatamente Tiro eles da agonia O jogo tá muito lindo Será que tem o Esker? Então Eu não entendi o negócio Que na verdade Eu não vou falar Porque eu tenho que esperar Pra ver se acontece Na verdade é o seguinte Pra ninguém me chamar de louco Quando eu recebi O e-mail da Capcom Tinha um negócio Umas instruções E dizia assim E aí eu não sei Se eles zoaram a gente Porque eu não vi isso No começo Mas dizia assim Não mencionar No review A presença de o Esker No começo E eu não lembro De ter visto o Esker No começo Talvez Tenha sido uma grande De uma zoeira Ariel O cara que mais Destrói o Xbox Na internet brasileira Falou Marcelo Marcelo Carlos Caramba Marcelo Quer dizer que a minha opinião Sobre um videogame Faz você ficar Tão abalado assim? Pô mano Fico triste por você Mas não ligo Vamos continuar aqui Vamos pro barquinho Hoje de manhã Passou um cara Falou que eu era Eu gostava mais do Xbox Vocês não se decidem Gente Se vocês não se decidirem Eu também não Então Vamos cair nessa daí Vamos ver aqui Tem que entrar aqui Ué Ah O lugar de parar É aqui pra trás Tá brincando Marcelo? Você veio com uma zoeira Viu que eu não estourei com você Aí você tem que falar Que você tá brincando Né mano Senão você passa vergonha Tá certo Tá certo Eu vou Eu retribuí sua A sua Como eu posso dizer Eu retribuí sua maneira Grosseira De se referir a mim Com carinho Aí você não tem o que fazer Né mano Tem que pedir desculpa Não abre Vamos lá Olha o som Que da hora Caramba Essa mira demora muito Pra fechar Você é um tremendo De um canhista Ariel O que é um canhista? Canhista A qualidade do streamer Tá lindo 1440p aqui Muito bom Como tem vindo pro YouTube Falou o Bruno de Laura Oh meu querido E aí Brunão Seja bem vindo Pô Essa é a hora de testar a balestra Vamos testar a balestra Que eu comprei faz 15 anos E não usei nunca Caramba Não, 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 não Vixe Maria Não vai dar tempo Oxe, oxe, oxe Que isso tio Que velocidade é essa? Quero ter essa velocidade Quando eu crescer Ah vai explodir Vai matar todos os amiguinhos Mano Cadê você, irmão? Não vai atirar em ninguém Fecha a mira Caramba Salve, Gabrielzão Ariel, tô jogando Midnight Suns É bom, velho? Tá curtindo? Vem pra te dar um parry Toma Ué Caramba, velho Vem pra te dar outro parry Vai, irmão Cansei Errei Errei Vixe, vira aí David Jones Ficou nenhum item aqui Caramba, quanto é inimigo, velho Essa mira dessa arma é bem mais difícil que a outra Caramba, outro de granada, velho Sacaneja-se Vai morrer e queimar Ariel, como tá o Projeto Fitness ainda malhando de manhã? Sim, mano Essa semana eu não consegui tantas vezes Por conta de Essa minha tosse tá me atrapalhando um pouco Às vezes eu não tô conseguindo dormir direito Mas eu tô indo de 3 a 4 vezes pra academia na semana Aí domingo eu jogo bola E sábado às vezes eu tô correndo Tô correndo Tipo num parque assim e tal Mas não tô conseguindo ter a mesma frequência que eu gostaria nessa corridinha de sábado Tá ligado? Mas, velho É life changer Life changer Life changing Tá ligado? Porque, mano Eu tava ficando Não, não Claro Claro, você acaba ficando gordinho também, né Mas eu tava ficando Me sentindo muito velho Na real Tá ligado? Opa, obrigado, Carol Carol Ladislau Sua jogatina de Diablo foi incrível Ansioso pro lançamento pra caramba, velho Eu acho que vai ser gote Vai ser indicado Não acho que vai ser gote Mas indicado Então Aí, mano Eu tava me sentindo muito zoado assim, cara Tava ficando com dor em tudo Eu tenho um joelho meio zoado Um menisco do joelho meio zoado E aí, velho Se eu não treino Eu fico muito zoado, mano Nossa, cara Aí eu fortaleci perna e tal Fiquei tops Vamos ver se dá pra brincar com essa arma de longe Nossa, na cara, velho Nossa, a Leon Você é muito rápido, hein, velho Ainda bem Ih Caramba, velho De onde vocês estão saindo, irmão? Quantos? Caramba, mano Chega aí, tio Caramba, eu não consigo acertar o bagulho que tá na mão dele, mano Caramba Aê, pegou os dois Ótimo Vai ter review do Scars Above? Cara, não teve review do Scars Above É... Eu não acreditei que o jogo ia ser legal mesmo E aí a gente acabou não conseguindo Dar atenção pro game, tá ligado? Mas o jogo não é bom pelo que eu vi, velho E aí, Igor O Aleptech tinha que estar jogando em live também Mas ele já jogou, tá ligado? Ele já terminou o jogo Aí os dois em live Os dois tão investindo um tempo, né? Que poderia ser feito outra coisa E aí ele tá fazendo outros trampos, entendeu? Opa Só que eu li... Hoje ele foi pra Aparecida do Norte Nossa, se matou, velho Meu, tá lotado de zumbi aqui, cara É, eu sei que não é zumbi Calma Guarda essas flechas Beleza Eu quis testar, meu Cara, você acha que sai esse ano Mortal Kombat? Eu acho que se for anunciado, sim Tem que ver se vai ser anunciado Cadê? Nossa, na cara Dois tiros dessa arma mata, hein Ó, o que a gente precisa ver tá aqui, ó Nessa porta, parece Vamos abrir Ah, tem que pôr umas coisas... Ih, é um puzzle Puts É um quebra-cabeça Pera aí que já vamos ver Falei um monte de vez De vez Aí que elas são hitkill Confia Como assim? Top, parabéns Eu ainda não consegui encaixar horário pra cuidar da saúde Mas tô precisando Papai Geek, como é que tá o seu trampo, tá ligado? Que é por trabalhar com o canal e tudo, né A gente acaba tendo um horário mais flexível, né Isso também ajuda demais na hora de você É, procurar cuidar da saúde, né Opa, tem um negócio aqui, ó Aqui, ó Eu vou lá pegar Pô, mas não acaba nunca, véi Ué Cai Mano Os caras não tão sentindo os tiros? Meu, mas nasce inimigo do nada, véi E aí, Bruno E aí, Bruno do Tabo No seu caso é só preguiça mesmo? Puts Mortal Tekken Street no mesmo ano E há quem ache que os fight games são gêneros É um gênero em extinção Pois é O negócio é fazer o que eu faço Jogo no xCloud com o controle do do Play 4 Falou a Lep É isso aí, mano E aí, Carol Ladislau Ela também tá seguindo lá na Twitch Obrigado, Carol Tamo junto demais Pra mim, eu rodaria de boa na Xbox One A pena que não irei jogar Eu acho também que eu rodaria de boa, mano Pelo que eu tô vendo aqui, eu rodaria de boa Ivanei, seja bem-vindo Vocês todos que estão no Facebook E aí, salve pra vocês Estamos ao vivo no YouTube e na Twitch também Se vocês quiserem ver com maior qualidade, beleza? Mano, não tem nenhuma indicação do que eu tenho que fazer aqui Vai, tava certo Vamos fazer um teste aqui Apertar qualquer coisa Não Ué, o que que é isso? Cara, não tenho nenhuma pista do que fazer aqui Será que tem a ver com o que tava no mural? Será que tem esses desenhos aqui? Agora Opa, tem uns desenhos aqui, sim Esse aqui Esse aqui Ele ali, eu não sei o que é Será que dá pra ver isso aqui? Desce aí, irmão Ok Parece um senhorzinho com uma... com um bigode e uma sobrancelha Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é aquilo Mas vamos lá, vamos ver O bigode e sobrancelha tá aqui O outro Ah, esse é um só Esse é o outro Esse terceiro eu não sei onde tá Vou mandar Tem que tá pintado de amarelo No cenário Aqui Diferente esse Acho que é esse aqui, ó Esse O bigodinho E esse Aê Que isso, véi Cabeça do apóstata Credo Credo Vambora Podia sair se a Mora é showdown Ah, saiu, né Ariel, vale a pena Comprar a Mora Que isso que você dá, irmão? Ah Caramba, eles não tão sentindo o tiro, véi Se esse cara descer, o outro vai ficar jogando fogo nele Ah, ele que desceu Caramba, eles tão ficando bem fortes, hein Vamos pegar o tesouro lá Pegar o Kiko Boa tarde, Ariel Eu tô chegando Eu gostei de saber se foi o início fazendo lives Como foi o seu início fazendo lives e gameplay Teve apoio de sua família? Foi difícil? Estou perguntando porque eu queria fazer algo que amo assim como você Infelizmente não estou bem de saúde pra fazer serviço braçal Igual eu trabalhava antes Aí eu queria achar um caminho pra conseguir ajudar na renda de casa Fazendo algo que amo Obrigado desde já e desculpe o testão Boa live E aí, João João Walter Tamo junto, meu irmão É... Eu vou tentar resumir aí, tá Quando eu comecei a fazer live O combo infinito não trazia nenhum dinheiro pra gente Tudo que eu fiz junto com a Leptex pra poder A gente conseguir fazer live A gente tirava do bolso Só que a gente não tinha onde tirar também pra fazer isso A Leptex não tinha trampo E... E eu tinha um trabalho que era Uma empresa de atendimento de informática que eu tinha, né Então eu tirava um dinheirinho, mas não era muita coisa Aí me sobrava um tempo, porque eu tinha pouco cliente, né Com esse tempo que me sobrava Eu falei com a Drica, que a gente já estava juntos, né A gente já morava juntos, mas a gente ainda não estava casado Eu falei pra ela, olha Eu vou fazer uma hora de live por dia Pra eu poder ir fomentando uma comunidade Aí eu comecei a fazer live em 2016 Comprei uma placa de captura com o dinheiro do meu bolso mesmo e tal Porque o combo não tinha como pagar, né Eu apostei Aí eu comecei a fazer live depois que eu fazia meu trabalho A gente fazia nosso trampo no site do combo E eu tinha o meu trabalho normal, né Com os meus contratos de informática Manutenção de rede e tal Aí uma hora de live aqui, uma hora de live ali Aí tinha dia que não dava Tinha dia que dava E assim ia Até que quando a gente começou a fazer as coberturas de eventos Aí a gente começou a dar mais certo, tá ligado Quando a gente em 2019 Foram 3 anos 2018 Foram quase 3 anos fazendo um trampo Quando em 2018 a gente fez a cobertura do Mortal Kombat lá no TGA Aí a gente conseguiu um público bem legal de mortal Aí eu comecei a fazer mais live de mortal Quando em janeiro de 2019 a gente fez uma live com a Warner E essa live bateu 7 mil pessoas Na convocação do Mortal Kombat O Facebook chamou a gente pra trabalhar com eles E aí a gente fez um trampo recebendo Aí deu pra gente monetizar o combo, tá ligado Em 2019 a gente monetizou o combo pra valer Aí a gente ficou 4 anos lá E agora a gente tá fora do Face, né Tentando manter nosso trabalho fora do Facebook agora Então a gente tá num momento meio complicado Meio diferente, meio difícil Então o que que eu falo pra você, David? Se você tá precisando de dinheiro Não é o melhor caminho procurar fazer um trampo assim que é arriscado A não ser que você tenha um tempo livre Faz um trampo pra você poder conseguir dinheiro Porque senão sua cabeça não vai ficar boa Tenta conseguir grana primeiro Aí depois você pensa em fazer um extra Vê um trampo que você ama, né Como o extra Até que ele vire o principal É o que aconteceu com a gente hoje, entendeu? A gente hoje tem o trampo principal no combo Porque a gente, putz, trabalhou por muito tempo Nele como algo secundário A gente tá 10 anos trabalhando no combo, né E aí, Carol, eles não são zumbis Eles são pessoas que estão infectadas com outro vírus Que é essa, esse, sei lá, as plagas, né Esse monstro, bicho esquisito que tava ali Eu contei resumidamente aí, David Mais ou menos isso aí Se quiser saber mais alguma coisa Tamo junto, só falar que eu respondo 41 Olha lá, que legal Seria o... Dente As costas estão me matando O tempo não pegou leve com a gente, né Ha, ha, ha Que da hora Se esse trabalho é questão de destreza Ai, por pouco não dá pra... Por pouco já faz diferença Você verá Estamos começando ainda Ainda pode sempre Uma coisa importante, falou o Bruno de Laurentiis De um canal É aproveitar uma oportunidade O combo conseguiu a DMK O E-Nerd do MCU É pegar a janela de um nicho abrindo E tentar ser referência nele, é Só que a gente... A gente não ficou no nicho, né Que é uma coisa que eu também acho que é importante Só que ao não ficar no nicho A gente pagou um preço alto, mano Porque a gente ficou muito conhecido com mortal Aí a gente falou Chegou o momento que a gente falou A gente não pode ser só mortal Aí a gente começou a falar das outras coisas de novo Porque a gente já falava, né E aí, mano A aceitação foi esquisita O canal parou de crescer e tal E aí a gente teve que se adaptar Hoje em dia o canal parece que tá voltando a crescer de novo Porque a gente voltou pra cá, né No YouTube Só ver de novo o mapa aqui Ué, ficou um negócio aqui? Pedestal de pedra? Ah, é Aqui de novo é o lugar onde tá o mercador Vambora É verdade, Brunão O Brunão do Tabuão tava lá, mano O Brunão tá com a gente desde o começo Edu Souza Tamo junto, meu irmão Obrigado pelo seu pique de 5 reais Boa tarde, combo E aí, meu velho Obrigado, boa tarde pra você Obrigado pelo seu pique de 5 reais Tamo junto Dá uma força enorme isso, cara Ó, eu vou fazer ali Parece ser um caminho meio extra Deixa eu ver onde é que a gente para, né Ah, é o pier Lá do começo Ó, dá pra pegar umas coisas aqui, mano Minhas balas tão acabando Aqui deve tá lotado de inimigo Ó, ó, ó Nossa, que escuro Eu não entrei aqui? Ai, não tem chave Então não vai valer a pena Não sei o que eu ache a chave aqui Ah, eu entrei aqui sim Eu andei aqui sim Aqui a gente tem uma foto e tal Vai lá fora Mas como é que eu chego lá? Eu cheguei aqui quando tudo era mato Falou Genivaldo Dali, ele também Assistindo pelo YouTube e pelo Facebook Falou Soniel Boa, mano Obrigado Ajuda muito Opa Você vai morrer Eu acho Acho que ele é rápido Ah lá, dá pra abrir lá Isso aqui dá pra abrir Foi mal essas tosses, galera Mas eu ainda tô meio zoado O que achou do 4 em relação ao 2? Remake? Então, eu não joguei até o final ainda, né, mano Mas eu tô achando esse aqui bem mais legal Apesar que o 2 é muito bom, né, velho Porta com insígnia Ah, essa porta eu não abri Olha Bora lá Mas eu vou matar esse cara aqui, mano Ele tá se parecendo um perigo Caramba, que pancada, velho Tiro forte Eu também comecei a assistir o combo já há muito tempo Nem quanto tempo faz Mas tem mais uns 3 anos Falou o Claudio Bomar, meu querido E a polêmica da chuva Tá aí, ó O valor desse residente faz o Diablo 4 parecer caro Verdade Aqui também na Twitch o jogo tá muito top Falou o Thiago Santana Obrigado, mano Um parasita Isso aí, isso aí, Alep Um parasita Essa execução me lembra muito The Last of Us Bastante Eu conheci o combo numa transmissão do TGA Se não me engano, falou o Alep Eu acho que foi a de 2018 Existem dois remakes pra mim Não tem igual É o melhor remake já feito Então, eu tô achando que esse aqui vai 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 Superar Eu tive Covid, Jorge Ariel, não tá aparecendo muito aqui Porque eu tô no YouTube Mas vem aqui pra deixar o like Obrigado, Satoru Eu peguei Covid faz uma semana aí Mas eu já tô sarado Do Covid Mas Curado do Covid Mas, mano Ficou uma tosse, cara Uma tosse chata, velho Que às vezes começa e não para mais Vem de uma perca É uma É um peixe? Pô, não consegui Aqui Será que alguém consegue pescar O peixe gigante Que vive no lago pra mim? É que Óleo de peixe é muito útil Essa foto vai lhe ajudar a achá-lo Caramba, tem umas missõezinhas paralelas Que vão dar trabalho Pólvora Caramba, mano Ronaldo Kurosaki Mandou 5 reais de peixe Já vou ler, mano Que porra tá acontecendo aqui? Isso é um extra? O Ronaldo Kurosaki Mandou um pix de 5 reais Ronaldo não Reinaldo Kurosaki Boa tarde, Ariel Acha que o Príncipe da Persia Remake acontece esse ano? Joga muito Obrigado, mano Eu acho que não O Príncipe da Persia Parece que não tá indo muito bem Não o desenvolvimento dele, hein, cara Tô achando que não A Ashley já apareceu Ainda não Eu tô fazendo umas paradas extra aqui, né Nossa, velho A gente achou um culto Alto da floresta Nossa, a menina tá toda destruída Eles sempre pegavam meninas Pra fazer as paradas, então? Por isso que a Ashley foi Foi pega Ah, chave pequena Dá pra abrir um negócio lá Boa Bem que eu falei Não sei o que a gente encontre Uma chave pequena Opa, boneco Boneco, onde? Ali Morreu Show, 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 show Show, chat Let's go Onde eu tô? Cadê? Pra descer Ali Quem tá no YouTube? Deixa o gostei aí, mano Pesa o dedo, não Dá essa força pra nós Quem tá no Facebook? Compartilha a live Vem pro YouTube também Ixi Ih, tá diferente Tá com as plagas Caramba, tem mais Caramba, tem mais, velho Caraca, mano Cara, eu acho que eu só vou correr pro barco, hein, mano Se vacilar Oh, Deus Deus Caramba, mano Que sufoco, velho Que sufoco do nada, mano O tiro da Red Knight tá bonito som, aham Vou só dar uma bozonhada lá pra não pegar spoiler Beleza, Johnny Michael, esse jogo é massa Lançou hoje, o jogo lança amanhã Ué, por que o cabelo do Linho não tá molhado? É verdade O Parade Street Ariel, você já jogou DLC do 8? Sim, eu gravei Minha experiência com DLC do 8 tá no canal Gameplays Com Bifinito Que é o nosso canal secundário Vocês podem seguir lá, inclusive Pra poder assistir Gravado em 4K e tudo mais Tem um canal secundário aí Chamado Gameplays Com Bifinito Que eu devo levar essas lives pra lá também Gravadas, né Bom, fiz a limpa nesse cenário Deu certo Ah, é isso aí, mano O Linho não tá com o cabelo molhado Porque ele usa produtos Ivone Concordo Beleza, ó Limpamos esse cenário Ah não, tem um negócio aqui ainda Como é que eu chego lá? Ah, é por dentro da casa Tem uma escada Uma escada Ah, pra baixo Como é que eu não peguei isso? É aqui Ué Como assim? Ali, ó Opa, opa Sempre que estamos na floresta Ele me pede pra contar histórias Ele gosta muito de Don Quixote Apesar de ainda ser pequeno O garoto é mais esperto e observador Que outros da sua idade Se não estivesse preso aqui Talvez ele poderia se tornar um intelectual Foi Fui um idiota imprudente Eu podia jurar que meu tiro Havia atravessado a cabeça do lobo Mas ele veio pra cima de mim Consegui voltar pro chalé Mas minha ferida está inchada e dolorida Não estou suportando mais Ver a cara de preocupação do garoto Meu corpo se mexe sozinho E ouço vozes dentro da minha cabeça Estou enlouquecendo? Não posso morrer agora E deixar o garoto sozinho Deus, por favor Proteja o menino Tem um negócio aqui, ó Um anel com gema vermelha Eu acho que é tudo pra vender É isso Essa crise de inscritos nos jogos da Capitão Eu não tanco Essa crise de inscritos Escritor Vamos, mas, ó Dark Souls As coisas é igualzinho, velho Arias, vai trazer pro canal o remake do Silent Hill 2 Quando lançar? Você quer que eu traga, Amy Santos? Porque ele trata com patente o óleo de coco Um tiro na perna e pega ele por trás Ele faz uma finalização mortal Eu tenho que fazer isso Eu não fiz nem uma vez É impressão minha ou a demo estava com gráficos melhores? Não, pra mim está melhor Está igual Isso aqui é uma foto Por isso que eu não peguei ainda Já mexi nele Que chuva horrorosa Pior que jogando Eu também estou achando a chuva meio complicada Pegamos todos os itens aqui, galera Agora tem outros lugares Que a gente ainda não pegou Que obviamente a gente vai passar Então a gente vai agora aqui Pra ver A outra parte do quebra-cabeça Vamos usar um dos ovos aqui Eu vou usar o peixe Vou usar o ovo O peixe, ele enche mais vida Ele não molha na chuva, pô Pois é, mano Só roupa O cabelo não Produtos Ivone Como falou o chat aí E o lugar do peixe, hein? Pra pescar o peixe Parecia ser por aqui Depois eu vou procurar esse peixe Vamos ver É ali mesmo Nem no lago a chuva atinge Ainda acredito que nesse game Ele rapa a Ashe Não 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 tem como Não tem como A Ashe ainda é tipo Muito mais nova que ele, mano Para Faz ideia Ó Os desenhos de novo Ó Tem um ali Os desenhos amarelos, né? Outro ali, ó Um monte de três Mano Essa estátua Ela é muito feia, velho Passa a sensação De negócio esquisito, hein? Estátua do Capiroto Boa tarde aí O jogo tá top mesmo ou não? Falou o Itamar Tá muito bom Não vejo muito conteúdo bom PTBR aqui no YouTube Sobre Falou em Santos Opa Vai ser maneiro, hein? Um jogo clássico Play 2 Um dos mais aclamados Pelos fãs Então se você quer Eu faço, meu querido Vamos fazer Silent Hill 2 Ao vivo aqui, ó Com certeza Vamos fazer essa livezinha aí Só pro M.Santos Eu não vi o outro não, chat Vocês viram aí? Eu vi dois Eu vi aquele ali O outro que tem um monte de três Opa Beleza Acho que é esse Ah Perdi errado Pode ser que dá desse certo Caramba, velho Que difícil chegar Agora o outro eu não entendi Peraí Vou ter que ver de novo Aquela lá Vou ver se tem aqui por dentro Vou ter que ver até Não, não é Deve ter outro desenho Pra completar esse Só tem um Ué É nóis O M.Santos O casal é Leon e Ada Queria que fosse Leon e Claire Eu também Eu sempre shippei Leon e Claire Nossa, o som do rato tá na água Não é possível Bom, vamos ter que testar um daqueles lá Não vai dar pra saber qual é não Se tá de lado, né Bom, pode ser Esse daqui Peraí Vou ter que ver de novo Aquilo ali Esse aqui tá certo Ih, mas é igual Não, mas acho que é esse aqui mesmo Esse aqui Aí Alição do fuzil Nem usei ainda Olha a peça, véi Vamos lá fazer Cabeça do blasfemo Acho que foi porque a Ada salva ele algumas vezes no Exit Ball 2 Por isso que ele Eu acho que ele e a Ada é um negócio meio assim Ele era muito novo lá naquela parada que aconteceu na delegacia, né Aí a Ada Se mostrou uma mulher mó forte e tal, né Aí ele apaixonou, véi Olha aqui, ó Era aqui que dava pra ver o resto, ó Mas como é que eu ia ver o resto se eu Se eu tinha que abrir aqui Que bizarro Hum, não vou ter chave Ah, beleza Recursos Vamos fazer munição de Fazer munição de pistola Que eu tô usando bastante minha pistola hoje De novo De novo De novo Fazer virote, não Munição de submetralhadora, não Tem que fazer do fuzil Esperar Ariel, o Future Game Show é que horas? 19 horas começa A live do Future Game Show Olha o outro lado aqui, ó Que doido, mano 19 horas começa o Future Game Show Nossa live começa 6h45 Pra dar tempo de eu tomar um cafezinho Vambora, galera A gente pegou tudo o que precisava Agora tem que colocar lá no Lá no Nas duas mãos lá Só que tem um outro negócio pra fazer Ah, aquilo ali é o morcego O som que eu tava ouvindo era o morcego Ó, tem um outro negócio pra fazer aqui, ó Tá lindo, né? Marcos Mica Tô usando bastante minha pistola hoje Falou o Jones Rock Uh É aí que você pesca Será que é lá? Ah, lá naquele lugar, você fala? Será? Vamos ver a foto de novo daqui a pouco Beleza, acho que a gente tem que montar isso aqui agora Nossa Gira 3, velho Ixi, Maria Só gira de uma vez Nossa, baguncê Nossa, que complicadinho Ok Ok Esse aqui tem que tá no meio Levar ele pra cima Levar ele pra cima Invertir os lados Ah, esse daqui também tá errado Caraca, mano Caraca, mano Só gira de 3, velho Mano, o bagulho é complicadinho Gostei desse puzzle Falou o Rodrigo Caraca, mano O jogo nem lançou É que hoje já tava disponível pra jogar, né, mano Não tem nenhuma referência Vamos lá O problema é se eu pudesse girar Se eu pudesse girar só os 3 do canto ali Outro motivo que faz preferir acompanhar por aqui É que você faz tudo no jogo E não faz correndo Como outros fazem Com a desculpa de deixar a gameplay dinâmica Obrigado, Alep Tamo junto O que aconteceu com o game over aí? Cara, eu assisti esse canal aqui na TV aberta Ah, o Loading Resident Evil Vendetta é um filme bom Condenação também é outro filme bom Eu acho que eu só não vi o Vendetta Vamos lá Tem que tentar prestar atenção aqui, chat Que o negócio tá esquisito Parece que esse daqui Ah, isso aqui deve tá certo Esse daqui deve ser lá de cima Esse aqui tá certo Então esse vem pra cá Caraca, mano Que complexo E aí, game over Você quer pedir um favor? Joga pro meio Vira e depois pra trás Pra ponta Jogar o que pro meio Opa, opa, opa Opa, opa, opa É isso Ídolo depravado O que que é isso? Não é algo pra vender Ah, é algo pra vender É só pra vender Ah, vamos lá, né A gente tá do lado do mercador aqui A gente fez isso Agora a gente tem que ir lá Colocar as mãos na As paradas nas mãos lá Então vamos aqui primeiro Falar com o mercador Vender as coisas Ainda não, Gustavo Não dá não Joga Dragon Ball Dragon Ball Fighters no YouTube É... Ainda não joguei o Dragon Ball Fighters no YouTube Mas logo, logo Eu vou trazer live dele sim Pega o peixe Vamos lá, já, já Vamos lá no... Vocês acham que é naquela caverninha Que a gente pega o peixe? Onde que a gente vê a foto? Ó, é... Tá por aqui a foto Fotos, mapa, iluminados Iluminados Resumo Pedidos Acho que é aqui Pegue um peixe, ó Ó, esse lugar é um lugar externo Ele tá na frente de um lugar Ele tá na frente de uma casa Tá ligado? A gente vai procurar esse lugar desse jeito Aí eu acho que sim A gente vai encontrar Na cabana que você foi Depois de matar o D Deu Lago Pela foto parecia É, exatamente É o que eu acho também Vamos ver Ó, eu podia tá muito avançado Na história já, galera Mas eu não... Eu não sou de ruxar Tá ligado? Então se vocês quiserem ver Se vocês quiserem ver Alguém jogando Jogando de um jeito mais calmo Sou eu, viu? Ah, a chave que eu ensino Eu não vou usar mais Barra de ouro somente pra venda O ídolo também Caramba, vai dar uma grande isso aqui 45 Vamos reparar a nossa faca Vamos aumentar o dano Da nossa Red Nine Vamos aumentar o poder Da nossa 12 Pronto, é isso Por enquanto é isso Talvez dá pra comprar outra maleta já Não dá ainda Falta comprar receitas Obrigado Concordo Faço isso direto Nesse nível 5 Vendo tudo que jogo Vendo tudo que jogo Tem a oferecer Ruxar deixa muito item Pra trás É, mano Não quer dizer que eu vou Platinar, tá ligado? Mas Quer dizer que eu vou Aproveitar o jogo Máximo que eu puder Nesse momento É o mar embaixo E o monstro Saindo da água Isso Mas não é um monstro É um peixe Ô Thiago Santana Na Twitch Algo de errado Não está certo A peça que você pegou lá É lá antes de pegar O combustível Isso Essa daqui Que a gente roubou de fazer Outro motivo Que me faz Ah, já foi Obrigado O problema é que saber Qual é a figura O problema é mover certamente Ah, agora deu certo Era só seguir a Era só seguir a cor, pô Vocês nunca fizeram Esses quebra-cabeça Em casa, assim? É nóis Renanzito Será que esse tesouro Tem como colocar joias? Não, não tinha Ele mostra Ele fala assim Tem como fazer tal coisa Quando dá Vamos procurar Vamos procurar Esse lugar Olha lá Está vendo ali É ali O peixe deve aparecer Por ali Vamos lá Só não entendi Como é que a gente pesca Olha o supulinho Que ele dá Não gasta com essa 12 Vai vir outra melhor Ah, mas eu não sabia disso Ó, é aqui Esse lugar eu andei Andei É ali que eu tenho que ir, inclusive Agora, como é que a gente pesca? Será que é aquele ali, ó? Ah, deve ser Nossa, ele errou Ele ali morreu Mas eu acho que é um peixe maior Que esse, né? A Shigan não é esse, não Opa, é esse aqui, ó Só pode ser, mano Olha, gigante o bagulho É esse Pesca, vixe Não tem espaço Mano, mó peixão Deixa eu ver uma coisa Tá, pode voltar lá Tá, vamos no outro Pegamos o peixe, chat Somos pescadores Acima de tudo Próximo remake deve ser do Coi de Verão O que você acha? Passou um peixe ali Mesmo dublado Acho que deveria ter Falar Seria legal mesmo Ou ele fazer uma referência Na dublagem, né? Ia ser legal É que, tipo Teoricamente Pra jogadores novos É O cara não entende isso, né? Ele não entende Essa referência Então é melhor eles dublarem mesmo Opa, aqui, ó Uma maleta Que aumenta a obtenção De recursos Uma coronha Reduz o recuo Melhora a precisão Do que? Ah, da TMP Mira de alta potência Pro fuzil Eu vou Mira laser SG09 E a Punisher A R9 Não pode usar Vou pegar essa maleta aqui Eu quero ver como é que é Olha, eu tenho três maletas? Ah não, não tem Você pode trocar a maleta No menu personalizar maleta Na máquina de escrever Beleza Vamos lá ver Personalizar maleta O benefício dessa daqui Essa daqui, ó Maior taxa de obtenção De munição pra pistola Hum A que eu tô usando Acho que é melhor, véi Essa daqui tem uma maior taxa De obtenção De recursos Recursos pra mim É tipo coisa pra encher vida Será que recurso Quer dizer pólvora também? Vou experimentar Quem seria o jogador novo, Ariel? Um jogador que nunca jogou Resident Evil 4 O original Um cara que, sei lá Tem 12 anos 13 anos E vai jogar pela primeira vez Tem a sua primeira experiência Então Ele Vai ter na cabeça O mercador falar Hehehe Obrigado E ele vai fazer piada Com isso daqui 20 anos Em português A gente jogou o original E a gente fala do Hehehe Thank you Então cada um tem sua referência, né, mano? Depende da época Ele vai ficar falando Você viu como é que esse cara fala, mano? E o cara tá falando em português Falaria Achou Que melhorou os gráficos Agora no final E que tá mais próximo do PC Eu nunca achei a versão do Play 5 ruim, mano Mas é porque talvez Eu não tenha testado Do PC mesmo, sabe? Mas eu acho que tá bonito Pra caramba, velho Vamos lá pro mural Será que tem Sequência? Nossa, que doido Ah, Leonardo Mas deve ter alguém O meu sobrinho Eu acho que nunca jogou Por exemplo Eu peguei já? O que que eu peguei? Disco contendo Mecanismo complexo Ué, onde que tem que usar esse disco? Condor 1 Apoleiro Achei a chave da igreja Ah, é Entendido Agora vá pegar, bebê águia Certo Sem tempo pra papo Vou lá Condor 1 saindo Sem tempo pra papo Muito bom Mapa atualizado Acho que a gente pode entrar aqui Não, acho que não Mas como é que eu chego lá? É, talvez aqui mesmo Parece que tem um caminho aqui, né? Vamos lá Sem tempo pra papo Nunca vão saber Como era forte O meme do mercador Aquele grupo Mega64 Fazia paródias dele No início do YouTube Pô, quero ver isso aí Não sabia não Grupo Tenho amigos de 26 anos Que nunca jogaram Resident Evil 4 E tá tudo bem, velho Esse remake é feito pra eles Ó, ficou um negócio azul aqui, mano Ah não, acho que eu talvez Tenho que voltar por aqui Esse negócio aqui azul Agora eu conseguiria pegar Com o fuzil, hein? Acho que vale a pena tentar Vamos lá ver Onde que tava? Ah, errei o lado Gamado não Ganados F munição E F vida Como assim? Pô, tem que pegar Minha balestra de volta Apesar que eu não gostei Da balestra não, hein? Achei uma arma meio zoada Acho que eu vou ficar sem ela Pelo menos por enquanto Eu não achei ela boa, não Vou ficar assim mesmo Deixa eu salvar antes De fazer isso Porque vai saber O que a gente vai encontrar lá Tenho 36 anos Nunca joguei nenhum Resident Mas fiquei interessado nesse Falou o Rafael Mello Olha aí Qual que é a estratégia Da granada aí? Das três granadas Eu não lembro Tá por aqui o negócio Será que o meu caminho Era passar pelo gigante mesmo? Ah, é É passar pelo gigante Então vai ser agora, hein? Só que primeiro Eu quero ver se eu consigo Pegar aquilo ali, ó Aê Vamos lá falar com o mercador Cuidou de o quê? Muito bom, estranho Muito bom, estranho Nossa, que mira enorme, velho Essa daqui ficou, então Vamos lá Eu lembro do Rebuliço Que foi esse jogo Pra Subplay 2 Pois era exclusivo Do GameCube, aham Você faz a plaga Do gigante aparecer Com ele perto da parede Joga a granada na parede Ela bate e volta Nas costas dele E hit-kill Ah Eu acho que isso aí Faz sentido Se funcionar aqui Faz sentido pra caramba Eu salvei Vou salvar de novo Tá na hora, será? Eu acho que sim Edson virou Prime Na Twitch Obrigado, Edson PB Edson, PB Tamo junto, meu véio Que Deus te abençoe Te dê em dobro Muito obrigado, meu véio A gente vai ter as interações Da Twitch e do YouTube Logo, logo Aqui na live Viu, galera? Nossa Olá Nossa, que da hora Nossa, o portão Já podia ter matado o Ninho Caraca, mano Que bem louco Que ele tá, véio Meu Deus Virei bola de futebol Você também tem verbo Nossa, como é que eu vou acertar lá, véio Opa A cara do verme Caramba, tá muito louco Meu Deus Que louco, véio Que cena Olha, é aquele cachorro Nossa, que rápido Tu louco Nossa, velho Tá de sacanagem Caramba, que bonito Que louco essa batalha, véio Presente pra você No calcanhar Aí sim Bom, garoto Você vai morrer Caramba, quantas vezes são Cara, batalha gostosa, véio Caramba Quase virei panqueca Quase virei panqueca Tá Vamos pra aquela igreja E aí, Bruno Vieira Nosso querido membro do canal Quando você Entrou no barco Ele estava do lado dele Quem Quem estava do lado do que Vai, Ariel Estoura esse espinho Nas costas dele Que espinho Espinho Nossa, esse bicho tem no 5 também Eu lembro Você viu, Chucrutes Muito louco, né Seis meses Seus dentes mal nasceram E ele já enfia na boca Tudo que está ao seu alcance Ele ainda anda Ele ainda não anda Mas já engoliu um cão inteiro Ele já está maior do que eu E continua crescendo A prefeitura não consegue mais contê-lo Ele continua crescendo Mesmo depois de ir pra pedreira Ele consegue devorar uma vaca inteira Em apenas 3 dias Ele consegue manejar Nossa maior enxada Como se fosse um graveto Um dos homens do vilarejo Quase foi devorado hoje Ele não está comendo bastante Agora restam poucas vacas Nesse ritmo Todo vilarejo passará fome Pedimos ajuda ao castelo E eles colocaram a fera pra dormir Em um encanto Com um encanto Tomara que fique dormindo Por um bom tempo Acordou Olha, mano As coisas que ele comia aqui Tô doido Essa narração tá top Que narração? Agradece ao doguinho Cadê ele? Caramba Tem um monte de item aqui, cara Eu acho que Na verdade Aqui eram recursos Pra enfrentar ele Eu nem precisei Eu consegui usar bem O rifle, né O O fuzil A distância Ajudou pra caramba Pra poder matar ele Cadê o cachorro? Opa Isso aqui também Não tava aberto Você viu, crachá? Me amarra em ver você jogar Falou o Rafael Oliveira Pelo fato de não morrer Ô, louco Morro sim Tem canal que eu assisto Que chega me dar agonia De tanto que o jogador morre Aulas de gameplay Falou o Rafael Não, mas eu morro Muitas vezes Eu morri pro No começo da live aqui Da live 1 Eu morri pro Pro cara da Serra Elétrica Foi tipo no começo da live Valeu, amigo Cadê ele? Não tô vendo Ah, tá aqui Nossa, meu Tá camuflado, véio É nóis, meu querido Mano, ele é muito bonito, cara Tô doido Vocês acham que é spoiler demais Fazer um shorts dessa parte Falando que o cachorro tá vivo? Acho que é, né? Deixa passar um tempo aí A gente não pensa só no view, tá ligado? Senão a gente fazia essas coisas aí Mas tem gente que mete bronca, mano Tá nem não Ariel, minha mãe gosta muito das suas lives Manda um beijo pra ela Dona Ângela Beijo, dona Ângela Ó Obrigado Obrigado Tamo junto, dona Ângela Valeu de novo, viu, Carol Salve, Ariel, mano Salve, mano, Ariel Legabob Já tive a notificação pro Future Game Show Lá no YouTube E aí, até onde você tá? Vale um 10-10? Cara, tá animal o jogo, véio Eu acho que um 10-10 É que assim, eu não gosto de dar nota sem terminar o jogo, né? Eu, por enquanto, tô achando a experiência sensacional Ixi, o Leon tá ficando zoado Mais zoado Ai, caramba Peraí Ai, eu fui lá, eu peguei Tinha um tesouro lá Um Kiko Peguei o tesouro Quem diria que o Doguinho estava vivo, né? Pois é Já foi lançado o jogo ou é demo? O jogo sai amanhã Mas a gente tem acesso antecipado por ser imprensa, né? A gente tem um site, faz review Então o acesso antecipado concede pra gente aí conseguir jogar antes Mas É porque o jogo já foi lançado na Nova Zelândia e tal, né? Se não fosse isso A gente ia ter que esperar também Nossa, eu não precisava ter subido, é isso? Nossa, eu não precisava ter subido Vamos pra igreja Eita, ouviu um barulho Eita Olha, tem um tesouro aqui Acho que tá dentro, né? Tem uma máquina de escrever aqui também Vamos lá Ariel, minha filha A Paloma Agora é sua nova fã Ela tem nove anos e está adorando sua live Poderia mandar um beijo pra ela também, por favor? Claro Beijo, Paloma Obrigado Por estar com a gente Tamo junto, Paloma Palominha, nove anos, meu Tá curtindo videogame Aí sim, velho Eu adoro ver As meninas curtindo videogame, cara Porque minha irmã, ela jogava muito Minha irmã jogava muito Metal Gear Solid, cara Aí hoje em dia ela não tá jogando mais Mas ela Eu acho que ela adoraria voltar Mas o tempo não deixa, sabe? Ela trabalha pra caramba Beijo pra minha irmã Pamela também Cara, eu não achei nenhum bagulhinho pra pôr na maleta Ué, onde será que é isso? Deve ser atrás da igreja Ué Tem uma escada ali É de onde eu vim? Ah não, é de onde eu vou agora Foi mal aí as tosses, galera Mas tá embaçado aqui, mano Ah, não vai ter como É dentro Aqui deve estar lotado de bicho Ah, não tá não Vamos lá Quem sabe ela não volte com o Rebem Que o Metal Gear É, mano É, apesar que não foi anunciado Seu priminho de 3 anos Tá aí com você do seu lado Junior Matos Ele tá entendendo alguma coisa? O Calistrofi falou que a sogrinha dele Joga desde pequenininha Sogrinha, mano Eu li sogrinha Sobrinha A sobrinha dele Joga desde pequenininha Fofa demais Tem vídeo jogando MK10 Agora já tá jogando Alto jogos Da hora Não sei do que você tá falando Alessandertal Qual bicho? Eita, mano Eu vim ajudar Caramba, tem uns serlhados ali Topzeiras, hein Vamos lá Vamos lá Procurar a Ashley Tinha um tesouro aqui Ele ri quando aparecem os monstros Eita Caraca, mano Pera aí Vamos fazer umas combinações aqui Ué Nossa, eu tô com várias balas, mano Um monte de peixe Esses virotes eu não vou mais fazer Esses de pólvora Caramba, eu tô cheio de coisa O jogo dá recurso pra caramba, hein Submetralhadora, eu não vou usar Vou ter que dropar, mano Porque eu não tô usando a submetralhadora Não dá pra guardar Vou ter que dropar por enquanto Vai ocupar espaço à toa O virote também Será que tem como fazer alguma coisa Pra gente não perder? O que vocês fariam Beijo pra sua filha Estela também, Carol Caramba, galera Deixa eu só avisar a Drica de novo aqui Que meu ar travou, mano Meu ar condicionado tá muito zoado Meu ar condicionado tá zoadaço Fica muito quente Vender? É, é verdade Você vai precisar de munição da TMP Muito Putz, mas Podia dar pra guardar, né, véi? Uma chave pequena Viu a Estela com dias? A minha tem três meses e meio Olha aí A Estela tá vendo e tomando TT Beijo pra Estelinha aí, Jefferson Professor Ah, é um puzzle Caramba, qual o sentido disso? Tem que deixar livre o amarelo Nossa, eu nem entendi ainda Nessas horas eu não olho o chat pra não pegar spoiler Caramba, eu não saquei esse quebra-cabeça Aliás, você já está com quantas horas de jogo? Sete horas? Quantas horas eu tô ao vivo aqui? Tô com seis horas Tem que fazer o símbolo da cruz Cara, mas O símbolo tá atrás, né? Os bagulho de vidro Na frente Me parece que eu tenho que sobrepor eles, né? Ou não sobrepor eles Mas é meio esquisito É bem esquisito Caraca, que difícil esse Tem que formar o símbolo dos iluminados Mas o símbolo tá lá, tá ligado? Tem que formar o símbolo maior, então? Deixa eu dar uma olhada numa coisa É, deve ter que formar o símbolo maior O problema é que as cores não me deixam perceber Onde que tá começando e onde que tá terminando Onde que tá começando Caramba, mano Que complicado isso Rapaz, esse eu travei, hein? Momento daltônico na minha tela Eu olhava sempre as figurinhas que se encaixavam na borda primeiro Então elas se encaixam Será? A gente tem um espaço, né? Vou deixar esse espaço aqui Opa 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 Deve ser isso Ah, agora eu entendi Agora eu entendi Tá quase Agora eu vi ali O azul encaixa certinho Aqui, ó Eu acho que eu me perdi aqui no verde Acho que é aqui Boa Caramba, velho Que doideira O bagulho dava confundida na mente no começo Então vocês estão me dizendo que não é pra eu vender as minhas balas de TMP Mesmo que dê pra gente construir? A TMP salva muito mesmo Principalmente quando tá com upgrade E outro esquema é dar upgrade na capacidade de arma Quando ela tem pouca munição Porque daí recupera a munição toda da arma Então O que que você me recomenda usar aí em questão de armas aí? A R9 A escopeta A TMP E essa arma aqui? Bastante, né? Tem que pegar uma maleta maior Bora, Alessandertal Eu nunca tinha visto esse puzzle no original Sapô, Cyberpunk E aí? Deu certo, galera do Face Mano Você não jogou Resident Evil 4 no Play 2 mesmo, não, né? Tudo parece ser novidade pra você Não, eu joguei sim, cara Joguei no Play 2 Mas depois eu não joguei mais A não ser o momento onde eu fiz uma live aqui no Face Que uma galera ainda tava comigo Eu joguei até o monstro do lago Aí depois eu não joguei mais de novo Mas eu terminei o jogo na era do Play 2 É... Eu lembro de bastante coisa do jogo Ela vai tentar bater nele Ashley Granthal, você tá aqui? Me deixa aí Escuta Calma aí Meu nome é Leon Eu vim a pedido do presidente e... Deu bem certo Hoje é que lendo Ei, é perigoso lá fora Você tem que me ouvir O que é isso? Ali Nossa Persiga-os Os dois infectados Os cordeiros perdidos fogem Caramba, a voz dele é muito boa É do Kotal Kahn, né? Do Wicked Fênix Não é? Ou tô me confundindo? É alguém do mortal Entendi, Cláudio e Marcela A escopeta salva, hein, mano Agora o pau vai torar Falou o Hayron A voz do Kotal Kahn, né? Eu acho, eu acho, eu acho É do Wicked Fênix Galera Vou ao banheiro rapidinho, viu? Tem bastante gente na live Não vou embora, não Vou só rapidinho Só Botar o gigante pra chorar Pera aí Tchau 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 Bora lá, chat Ih 25 pessoas não conseguiram esperar Não é crime Tem um sujeito famoso aí De quase 60 Mulher com 20 anos Que isso? Ah, vocês estão falando Do Linho e da Ashley? Sério? Não é possível Quem mente mais? Fui Spencer ou Ariel? Falou Bruno e Luiz Não sei, mano Diz aí pra mim Você que levantou essa questão? Ah Vai ser top na hora De segurar a horda na casa Vamos lá Pô, Ariel Nem responde, né, Ariel? Falou o Marcelo Gamer Opa, não veio você Eu tava no banheiro O que você me perguntou? Eu não achei sua pergunta aqui Marcelo Gamer Marcelo, como é que eu vou responder O bagulho que você não perguntou, velho? Não achei sua pergunta aqui É o Marcelo Mariano, né? Cara, não achei sua pergunta não Marcelão Manda de novo aí Ariel, fiquei sabendo de uma treta De um tweet seu Só dizendo que foram longe Com o David Jones Não dei bola Porque o povo tá criticando ele Não é só por errar o nome Mas pelo trabalho dele de anos Tudo bem, mano Eu tenho Eu tenho o meu posicionamento De que os caras exageraram demais E eu sei muito bem De onde veio isso Que você tá falando aí E eu não ligo, cara Porque quem falou disso daí Não tem moral Nenhum Mas moral zero Moral menos 10 Tá ligado? Acompanhe na live Direito de Portugal Valeu, Giovanni Minha ex era 14 anos mais velha que eu Olha aí Dublador Léo Camilo Dio Freire E aí, meu velho? Ariel, se depender desses ansiosos Você deve usar fraldas Exato Já encontrou o Esker? Não Foi cagado Não, Marcelo Freitas Bom, vamos lá então Vamos voltar Modo foto? Olha Como é que tira o bagulho da tela? Legal, mas depois eu vejo O que é isso que eles falam? A brisa O que é isso que eles falam? A brisa Opa, já tá valendo Ué, a legenda ficou em inglês Ah, voltou Caramba, será que a gente deve ir no stealth? Onde foi que eu encontrei ela? A brisa A brisa A brisa A brisa Oxi Sigma Caramba, que difícil Sigma, gama, fi Será que esse sigma tem a ver com o Mega Man? Eu acho que eles não conseguem chegar aqui, velho Ah, aqui onde ela estava Deixa eu explorar aqui Achei que eu estava ouvindo o boneco Parece um Motorola antigo É o V3 lá, né? Ah, você está vendo na escola, Marcelão Tamo junto, mano Bebê Águia é linda Ela está linda mesmo nesse jogo E aí, Rony Martins Nota zero, né, mano? Será bem-vindo, moleque Eu acho que vale a pena matar esses caras aqui Deixa eu falar Não, que loucura É, Ascritch Ascritch Loucura isso aí, Ascritch E da onde vem isso aí Eu não respondo, tá ligado? O que a gente faz? Não tem saída E na moral, se eles convidarem pra ir pro Follow Games também pra fazer alguma coisa Cara, eu vou Não tem problema nenhum também, cara Não devo nada a ninguém, cara Devo nada a ninguém, mano Se os caras quiserem que a gente esteja lá pra falar de algum assunto Eu tenho vários amigos lá dentro, cara Micali, como eu falei aqui Não tenho problema nenhum, cara Assim como também não tenho problema nenhum de criticar alguém que tá lá por alguma coisa Eu acho que o David Jones errou em vários motivos Em vários momentos Principalmente quando ele fala que jogou Resident Evil 2 E depois ele não soube se explicar Só que Eu não preciso ficar só chutando o cara, velho Fazendo vídeo falando dele Essas coisas todas aí, tá ligado? Eu acho isso muito baixo E sobre O que eu postei lá no Twitter Eu acho que os caras tão exagerando, velho É minha opinião, mano Os caras não sabem lidar com isso E aí eles ficam usando isso pra fazer videozinho Eu quero que se exploda A chuva tá arrumada, não Tudo bem, tô te cobrindo Mano, o cabelo dele realmente não mole, hein Isso é meio esquisito Eles deram maior atenção pro cabelo E o cabelo não molha, velho Olha lá O rosto molhado, tudo Mas o cabelo não Isso é esquisito Obrigada A brisa A brisa Tem como matar a Ashley sim Até onde eu tô sabendo Vai para o ponto de resgate Cadê eu? Pra direita Nossa, tá longe, hein É o começo Não, o começo é aqui Como eu disse É perigoso Fica perto Que susto, hein Achei que você ia me dar mó bronca Em mim Por eu estar vendo a live na escola Não, pô Você faz o que quiser aí Tá de boa Se você tá bem com isso Eu tô bem também Comandando Ashley Próxima e afastada Deixe a Ashley mais próxima Afastada com a R3 Na formação próxima Ela não sai de perto de Leon Pode ser útil Quando é preciso deixar inimigos pra trás Comandando Ashley Próxima e afastada Deixe a Ashley mais próxima Afastada com a R3 Na formação afastada Ela fica mais longe de Leon Pode ser útil Pra que ela evite alguns Evite ataques inimigos Eu acho que eu vou pedir pra ela ficar aqui Tá bom E eu vou fazer a limpa aqui Pra depois sair com ela, hein Será que vai ser um erro? Ué Ela tá me seguindo Peraí Vem pra cá, Ashley Vem Ah, ela fica afastada Mas não quer dizer que ela fica Sem me seguir Ela fica mais ou menos afastada Caramba, lascou, hein Fica perto Na verdade É, vou ter que jogar com ela sim Tinha que ter a opção de fazer ela Parar de falar Leon help Tranca ela aí, ó Mas ela vai abrir a porta Me dá um espaço Sem problema Ó, ela vai, ela vai seguir Ó lá Não quer dizer que ela não segue Isso aqui vai ser uma loucura, hein Ops Nossa, o cara tá vindo pra cá, mano Se escaparam os concedidos Perseguir-les E arres a que o perdão Cadê a Ashley? Ah, velho, já? Ah Caramba, que velocidade é essa, malandro? Caramba, acho que eu vou ter que matar todos eles Vem, Ashley, vem, Ashley Pô, os caras não me viram Meu Deus Nossa, lascou muito, velho Lascou demais Nossa, não tem espaço pra nada Tá louco Nossa, cara Ashley, estado de incapacitação Ashley fica incapacitada temporariamente se for atacada Se receber outro ataque nesse estado, ela morre Gato Mano, que confusão da birosca, velho Ué Peraí, galera Meu ar travou de novo Ai, vai Ah, mas é romperi Ashley E aí que eu ajudo ela? Você tá bem? Sim, tá travado. Sai daí, Ashley. Nossa, velho. Parece que ela entrou na frente do tiro. Sai, Ashley. Nossa, ela me atendeu. Eu falei, essa Ashley, ela mandou um tá. Muito bom, velho. A nuvem não solta logo aqui, mano. Falou, Eric. É assim mesmo, mano. É que o jogo vai sair amanhã, né? E aí, o que que rola? Você recebendo aqui agora, acho que ainda não pode fazer pré-venda em algumas plataformas. No PC parece que tá assim. Você fazendo a pré-venda, não? É, acho que eu quiser, né? Se você fez a pré-venda, parece que você ainda não pode baixar. Só na hora. Acho que é isso. Já pegamos tudo aqui. Tá certo, meu, Mariel. Tava só pela zoeira. Se você for no Flow, eu te assisto porque curto demais o conteúdo do combo. Extrema qualidade. Quero ver vocês evoluindo. Tamo junto. Essa é a game preta maravilhosa. Quem fica falando aí que eu tô fazendo lobby pra ir pro Flow, mano, é invejoso pra caramba, velho. Porque eu não preciso disso não, cara. Na moral. E da onde veio isso daí? É o pior tipo de pessoa, velho. Pior tipo de pessoa. E a última vez que eu falo disso. Vambora. Vou usar aqui mais uma parada pra encher vidro. Não, não dá. Não dá. Será que tem inimigo ainda? Começa que horas amanhã? Falou o Mario. Amanhã? Amanhã a live deve rolar no horário normal. Das 11... 10, 11 horas, mais ou menos. Que horário que eu faço live. A ideia é trazer o Resident de novo. Vamos ver. Nossa, que zoom topo, mano. Já era. A musiquinha parece que você até que parou. Salve o... Oi, aí, Pablo. Seira bem-vindo, mano. Essas horas que seria bom, se minha treinadora te ajudaria muito, é. É melhor usar as ervas que o spray. Porque o spray deixa full. E as ervas aumentam e deixam full. Por isso, usa as ervas que aumentam. Beleza. Diablo, não. Não, não vai ter Diablo, não, dessa vez. Eu vou focar no Resident. A não ser que eu termine o Resident antes. Ué, ficou um negócio lá, mano. Onde é isso? É a parte de cima. Pera aí. É a parte de cima lá. Com certeza dá pra pegar. Ah. Vê se não tá brilhando... Vê se tá brilhando esse item. Como assim, Bruno? Qual item? Esse aqui do mapa? Ó, é aqui, ó. Parece que é na sala dela. É onde ela tava. Será que é o boneco? Ah, é aqui, ó. É isso, boa. 93 acho que foi muito pouco. Do Resident? Mas eu não joguei ainda o suficiente pra dizer. Eu não tenho como falar se... Se a nota é boa ou não. Se eu ainda não joguei o suficiente, entendeu? Por enquanto, o jogo tá me agradando demais, véi. E aí, Marcos Vinícius? Não, não devo zerar nessa live, não. Esse jogo é longo, né? Também parece que tem bastante horas, hein. Lembrando, galera, que esta live é um apoio da Gargalo Games. Onde vocês podem adquirir o Resident Evil 4 Remake com desconto. Vocês compram o gift card de 250 reais e ganha 10 reais da Gargalo. Porque o jogo tá saindo 260 nas redes aí, né. Compre o gift card de 250 do Playstation ou um de 200 mais 50 do Xbox que você ganha mais 10. Beleza? O link da Gargalo Games tá aí no comentário fixado. Outro parceiro da nossa live é a Clamper. A Clamper produz os dispositivos de proteção contra surtos elétricos, como esse daqui, ó. E tá chovendo pra caramba em todo lugar do Brasil aí, esse momento do ano, né. Chove bastante. E as chuvas trazem muito surto elétrico. Surto elétrico é uma parada silenciosa. Vocês conseguem se proteger com o Clamper. Também tem link aí pra vocês com desconto de 10% do combo infinito. Tem uma mercadoria nova em estoque. Tudo aí no comentário fixado. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Obrigado. Posso ajudar com algo mais? Tem 13 mil pra turbinar alguma coisa. Uma falta de pereça, amigo. Uma falta de pereça. Opa, o Michael Quiroz mandou. O fio tá solto, 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 o fio tá solto. Obrigado, mano. Em português, você é melhor que em inglês? Agradeceu a raid? Que raid? Deixa eu ver. O Meirelles comentou, boa tarde, mano. Como faz pra tá jogando agora? O game só lança meia-noite. Nós somos da imprensa, nós recebemos o jogo antecipado. Que raid? Eu não tô vendo. Ah, o canal Joy Games fez uma raid aqui. Obrigado, galera do canal Joy Games. Desculpa a demora aí. Tamo junto. Salve, Denny Games. É você? Sendo bem-vindo, Denny. É o seu canal, mano? Preciso que alguém se livre do cão selvagem que anda vagando pelo vilarejo. É fácil achá-lo. Ele é diferente dos cães normais. Ok. Opa, tinha um negócio aqui pra salvar. Opa, tinha um negócio aqui pra salvar. Valeu aí, Jon. Atirem alguma lápide que dava moeda. Eu já quebrei todas elas. As que quebravam lá. Tinha uma missão paralela nelas. Olha, tem coisa nova. Aqui é a igreja? A gente pode evitar eles todos indo lá por baixo, né? Mas eu vou destruí-los pra poder explorar aqui com ela. Nossa, deve estar lotado aqui, né? O problema é ela. Estar com ela. Volta nele e vê o que tem pra comprar. Eu não tenho dinheiro. Tô com seis mil, não adianta nada. A vida tem lugar que só a Ashley entra, hã? Sou eu mesmo. Desisti da Azul. Amanhã terá mais live de Residente? Sim, Icaro. Danny Games, boa sorte na nova jornada. Mano, você então é o canal Joy Games? Danny Games, não desiste da Azul, cara. Não desiste do Facebook. Faz live lá também, velho. Ao mesmo tempo. Eu tô ao vivo na Twitch, no Face e no YouTube. E aí, Mion Aion. Obrigado pela tua opinião aí, meu velho. Eu entendi seu ponto de vista, mas é bem pessoal, né? Vem, Ashley. Vem, Ashley. Cadê ela? Fica aí, fica aí. Boa. Fica aí. Ô, mano, eu não arrumei a faca no mercador. Vou ter que voltar. Putz, ela veio, cara. Bora. Vou lá no mercador rapidinho. Ué, as cadeiras caíram na minha frente. Tenho algo que se der duas vidas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Cuida bem da arma, parceiro. E aí, Gabriel Kazama. Não ligo, velho. Não ligo. Não ligo e quero que se explodam esses caras aí, viu, mano? Daqui três horas será liberado na Steam, sim. Nossa live tá chegando no final, hein, galera. Mais uns 20 minutinhos aí, no máximo. Porque depois eu vou tomar um cafezinho pra gente fazer o Future Game Show. Que vai ter um evento hoje aí, com vários anúncios. Trailers e tudo mais, hein. Future Game Show vai começar às 6h45 aqui no nosso canal, hein, galera. Tem uma live agendada aí já. Não percam. Habilitem o lembrete. Quem é que habilitou o lembrete da Future Game Show aí? O mercador não aceita fiado, não. Exatamente. A brisa. Rafael Oliveira. Obrigado pelas 14. Não sei se eu zero hoje, não. Acho que não dá tempo, galera. O jogo é grande. Isso aqui tá 30 pés. O nosso caminho é lá, ó. Então, eu vou olhar o outro lado. Uma munição aqui. Eu vou... Ali, ó. Vou pegar uma posição de sniper. Nossa. Hum, é verdade. Eles podem subir aqui, mano. Eu vou pegar uma posição de sniper. Quem é que me viu? Cara, esse cenário tá muito louco, mano. Eu preciso proteger ela, mano. Não adianta eu ficar só querendo atirar. Vem, 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 vem. Demora. Oxe, onde você tá indo, irmão? Eita. Eita. Por que que a bala não tá recarregando? Aê. Oxe, como assim? Achei que ia morrer ali, velho. Os caras parecem do infinites. Os caras parecem do infinites. Já vou ler, já vou ler, já vou ler. Cadê a Ashley? Nossa, tá do lado fogo, irmão. O meu só libera após meia-noite. Me tira uma dúvida. Tem a mira laser? Na arma normal tem. Só na primeira pistola, se você comprar o upgrade. Eu tive acesso a ela bem depois. Caramba, eu uso a faca logo, mano. Eu acho que pode ter acabado. Não, ainda não. Vamos pra lá. Será que ela pula? Eita, ela vai dar a volta. Tadinha. Você entendeu aí, Arra, Edson? E aí, cara? Entra no grupo de notificação do Ates. Isso. Eu tô ligado da granada flecha, Eduardo. Mas eu tô guardando. Ali tinha poucos, né? Capcom é um especialista em remake. Com certeza, mano. Capcom tá fazendo um trabalho excelente. Na minha opinião. Nossa, o Leon tá sofrendo muito à toa, hein? Tinha um cachorro aqui, não é? Tinha uma missão de um cachorro aqui. Uma missão paralela de um cachorro estranho. Será que ele mostra onde é? Eu acho que era na fazenda mesmo. Vamos ali com ela. Por aqui. E aí, Amy Santos. Eu tô ligado. Acho que é isso aqui que vocês estavam falando. Opa, o que é isso? Acho que era a vaca. Oxi. Eu só tava olhando o que tinha pra lá, Amy Santos. Eu sempre deixo o objetivo um pouquinho mais pra frente. Vamos arrumar aqui. Colocar duas vermelhas. Duas amarelas. Dá 7 mil. Deixa eu tirar. Pra testar de novo. Como é que tira? Remover. 3 mil, é. Vale a pena. Duas amarelas. Vai dar um bônus da hora. Vai dar bônus de 1.2. 14 mil mais 5. Da hora. 19. Vai dar quase 20 mil. Só isso aqui. Vamos procurar esse cachorro aí. Cadê ela? Cadê ela? Poxa, ela se prendeu ali, velho. A porta. O ícone do cachorro tá no mapa. Aonde? Cadê? Tem não, mano. Você viu aonde? Elton. O remake do Code Veronic e do Outbreak Win 2 seria da hora demais. Com certeza, Alessandertal. Agradecer as estrelas? As estrelas eu acho que eu agradeci sim. Que foi do Rafael, né? Obrigado, Jonzão. Bom, vamos andar agora por objetivo. Porque eu acho que aqui já não vai ter mais nada, não. Será que ele tá dentro do... O cachorro, será que ele tá dentro do... Do túnel? Do poço? Vou passar aqui pra ver. Ô, e aí as grits. Tô curtindo demais as lives de divulgado no canal. O que tá achando a exploração ampla do jogo? Os ganados estão me amedrontando junto com essa ambientação animal. Vai ter live amanhã? Vai ter live amanhã. Hoje a última live é a do evento que vai rolar daqui a pouco, né? Pode ser que eu faça uma live extra ainda, mas eu ainda não tenho certeza. Porque eu quero jogar mais, né? Então fica ligado aí na notificação, mas principalmente entra no grupo de notificações aí pra vocês não perderem as lives, galera. Porque, ó, hoje a gente vai fazer 3 lives, 4 vídeos. O YouTube uma hora ele não vai mais notificar, entendeu? Live do evento, 18h45. O evento é às 19h. O cachorro não tá aqui não, véi. Nada de cachorro até agora. Bom, eu acho que eu peguei tudo que precisava aqui. Vamos lá, né? Pro caminho certo agora. La brisa, la brisa. Ah, é, não dá. Caramba, ele sofre por causa da chuva, mano. Salve, meu querido Gabriel Zera, nosso querido membro do canal. E obrigado pelo superchat. Ah, Edson. Qual evento, gente? O Future Game Show. Eles vão mostrar 45 jogos hoje no evento. Eu não sei quais são os jogos, né? Mas vão mostrar 45 jogos. Então eu tenho esperança de ser algo legal. Vai começar às 7 horas. A gente vai abrir a live às 6h45, galera. Daqui a pouco eu vou fechar essa e a gente vai pra essa daí do Future Game Show. Acho que é isso, hein? Vambora. Jogos múltipla plataforma? Acho que sim, hein? Boa tarde, André Luiz. Toriel de spray. Deixa eu só ver uma coisa aqui na nossa live. Obrigado pela audiência aí, galera. A gente tá com mais ou menos umas 400 pessoas somando todas as plataformas aí. Efeito no cabelo bem estranho. O cabelo não tá molhando, né, velho? Tem uma outra opção do cabelo que eu acho que não dá pra mexer mais. É... Acho que era exibição. Ó, fio de cabelo aqui, ó. Você pode habilitar isso. Pra que os fios de cabelo fiquem mais... Soltos. Mas não dá pra mudar enquanto você tá no jogo. Acho isso meio caído. Podia dar pra mudar. Tá, assim mesmo. Espera aí. Cara, e se eu fizesse parry nesse negócio? Olha que habilidade. Caramba, aqui lá vai virar alguma coisa. Olha que facilita. Olha que habilidade. Não deixe esse escape. Olha que hilope! Muito boa essa mecânica, velho Muito boa essa mecânica De parry Nossa, cara, que ambiente Nossa, tem mal, velho Esperando ansioso pelos mods do CJ, né Matrix? O que vocês estão falando de Matrix aí? Lu Luciano, seja bem-vindo Cássio Fernandes também, primeira vez no chat Vocês dois aí, tamo junto Sejam bem-vindos Mandem seus piques Mandem os seus primes Virem apoiadores aí, renovem os seus apoios Dê essa força pro nosso trabalho e continuar Existindo, galera, senão o Arielzinho Não vai poder mais fazer live Nossa, velho Cara, eu não consigo mudar Sem problema Botei Caramba, o cara é pesado, hein Vai aí, essa vaca aí Acerta o cara Dispersa Dispersa Mas o que é que tem o Matrix? Não entendi O foco da Future Game Show são indies? Torço pra que sim Tem bastante indie também Mas eles estavam mostrando um teaser Que tinham alguns jogos triple A's Mas não dá pra saber ainda quais são Eu sei que eles vão falar bastante do Sifu Que vai ter um novo conteúdo, né Acho que é só seguir mesmo Ah, tem um negócio aqui Acho que é a última vez que vai usar essa chavinha Não é não, tem mais Antes de seguir, acho que eu vou salvar Vou salvar pra não ter problema Vixe, o Arielzinho entrou dentro da vaca, velho Vou salvar pra não ter problema Então finalmente Sifu deu as caras É, mano Talvez tenha uma nova demo, né Daí Você... É, não dá mais pra fazer essa piada Acho que já foi Tem que ficar com o estilo Pra enfrentar os bichos É, mod do Chapolin A vaca também virou zumbi Essa música, mano O que vai acontecer aqui? Bora Tá bom Volta Nossa, eles estão atrás? Pra mim eles estavam lá, mano Ai, que coisa Não, vem Não, vem A gente não tá valendo nada, velho Vem, A gente Vem, A gente Caramba, eu me compliquei pra caramba, velho Achei que os caras estavam lá na frente Que loucura, velho Que loucura, velho Ele parece um pacote de batata Quando cai O inimigo Eu acho que é a parte do cachorro Aí, Ariel Falou o Claudio Mas já foi, né Será que não é agora a parte da casa Que parece do... Pode ser que seja assim Talvez era até pra eu sair correndo dos caras, né Aí, ó Era pra eu sair correndo, ó lá Eu acho que é Eu Você Senhorita tem nome, é essa. E você? Eu sou o Luiz. É encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora, quem é você? Eu ia fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Esconde, vai. Nesse caso, aqui, me ajuda. Ashley, rápido. Aqui. Vai. E por que que todos eles não vão? Com certeza, Icarus. Se fodeu bom. Ué, como é que eu... Não tenho nada pra pôr aqui. Ah, ali. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você acertou. Que bagunçado, velho. Que esquisito. Ué, não me viu. Caralho, arrancou o braço. Ô, Luiz, você não consegue dar conta de um, mano. Agora, né? O cara tá tentando muito no inimigo. Tá louco, velho. Tá enchendo de inimigo aqui. Quebrou a faca, lascou. Aí tem faca aí. Vídeos da mãe, mano. Muito inimigo. Foi mal. Descorredou. Quebrou a faca aí. Faz o que quiser, mas não acerta três tiros seguidos do Luiz. Acertei nenhum. Nossa, cara, quanto inimigo, velho. Caraca, moleque. Meu amigo, que bagunça. Nossa, cara, alguém tirou muita vida em mim. Foi mal aqui. Ah, não, não, não. Poxa, é ele! Nossa, eu acho que eu escapei Nossa, olha o som disso, velho Sai daí, Luiz Nossa, vai acabar tudo que eu tenho, mano Vai acabar tudo que eu tenho Nossa, vai acabar tudo que eu tenho Nossa, vai acabar tudo que eu tenho O olhar deles Gastei minha granada à toa? Nossa Nossa Animal E aí, qual é a sua história? Esse aqui é o jogo final, mano É mesmo, Júlia? Quer começar a explicar? A tosse O sangue É tudo causado por algo chamado Laga Tá Você viu essa Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro A mesma coisa que deixou eles daquele jeito Isso que você tá sentindo, esses sintomas São só o começo Eu não quero ficar como eles Bom, você tem Sorte Nesse estágio inicial O parasita A plaga Ainda é possível tirá-la Com procedimento cirúrgico Você só precisa saber como E claro Do equipamento certo Caraca Peraí, você também? Não esquenta Eu Tenho um plano Mas vão ter que confiar em mim Posso olhar a roupa dela? Ótimo, somos parceiros então Aí, por que você... Sem perguntas agora, o tempo é curto Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor E vamos deixar isso assim Faz contato depois E aí, Fábio Oliveira Que bom Ver que prolongaram a participação do Luiz no jogo E ele tá muito louco, né, velho? Ele é bem diferente Ok, tá explicado Foi melhor que no original Tá bem Achei bem melhor Momentos de desespero total, velho Foi muito louco Impressão minha Tá tendo muito queda de quadros Tá? Eu tô jogando no modo de qualidade E ele não fixa no 60 Mas não fica ruim, não Não fica ruim, cara As quedinhas, elas são bem... Suaves Vamos ver a cena E aí eu vou finalizar a live Pra poder a gente se preparar pro Future Game Show Na real eu tenho pouquíssimo tempo Eu tenho que tomar um cafezinho Jogaço, hein, John Wick Jogaço, velho Olha o cabelo E o cabelo continua sem molhar A jaqueta também Caramba, o cabelo dele tá muito louco Opa! Tem um cigarro? Eu tenho Do seu favorito A voz dela Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento E você devia tá elogiando O meu ótimo trabalho Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego E é por isso Que eu tô vivo O acordo era Tirar você daqui Quando entregaste o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luz Insistejo com os detalhes, hein, Aiden Então tá Eu vou lá buscar agora Que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também A dubladora é ali legal Caramba, Aida tá linda, hein, mano Tá louco Aqui é Apuleiro Eu tenho umas notícias, Condorun Com o tempo assim O helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais Vamos sair daqui e achar um local seguro Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquenta A gente nada pra casa se precisar Condorun saindo A minha expectativa pra chefe, Asgrid É pro Krauser O que vai acontecer comigo? Por enquanto Tem um bug na roupa dela É Tá Olha lá Galera, eu vou finalizar a live por aqui Porque eu preciso fazer a live do Future Game Show daqui a pouco Então Eu vou tomar um cafezinho rápido E a gente volta daqui a pouco Beleza? Galera que tá na Twitch aqui Vou mandar vocês pra outra live rapidão Mandar vocês pra live do Queoma Mandem um salve lá pra ele no meu lugar, beleza? Na live do Face eu vou mandar vocês pra Demorou pra Demorou pra abrir aqui Vou mandar vocês pra Pro Felipão E a gente se vê daqui a pouco, viu? Galera do YouTube 6h45 a gente tá ao vivo Na verdade a gente vai estar ao vivo em todos os lugares, beleza? E aí Washington, qual mensagem? Washington, não ouvi sua mensagem aqui Deve ter sido uma DM, né? Vou procurar ver depois Mano, tamo junto Galera do YouTube Valeu, hein? Volto com vocês daqui a pouquinho No Future Game Show Que vai rolar o evento agora, hein? 6h45, não esqueçam Tem uma live agendada aqui Coloca o lembrete Valeu! Tchau Tchau